...que todos estamos torcendo para fazer uma mudança na sua performance e na sua campanha nas eliminatórias. Aí a torcida brasileira, a torcida bonita, faz a festa, marca a presença aqui no Murubi, praticamente lotados, os ingressos foram todos vendidos, meninos, garoto, torcida jovem, famílias, mulheres, crianças, a torcida da Argentina também sempre confiando e claro, a Argentina com essa campanha bonita, o torcedor argentino também comparece aqui ao estádio do Murubi, está tudo em cima, tudo pronto, tudo bonito, para um grande espetáculo, afinal de contas é mais um Brasil e Argentina e hoje pode até marcar uma diferença, pela história são 31 vitórias para cada lado e 25 empates, quem sabe o Brasil não põe frente inclusive neste confronto direto com a Argentina. Estamos falando de rodada, é a sexta rodada nessas eliminatórias, vamos então, vamos ver, vamos conferir a rodada. Ontem jogaram o Equador e Colômbia, em quinto no Equador, 0x0 o resultado. E em San Cristóbal, na Venezuela, o Chile ganhou da Venezuela por 2x0, esses jogos foram realizados ontem. Hoje nós temos mais dois jogos, aliás, um já terminou, esse já terminou, Uruguai e Peru, jogo no Centenari em Montevideo, o Uruguai não conseguiu um bom resultado não, hein? 0x0 com a seleção peruana e Brasil e Argentina daqui a pouquinho aqui no Murubi. Amanhã tem mais um jogo, amanhã Bolívia e Paraguai na altitude, de La Paz, os bolivianos vêm de uma vitória lá na altitude, vão tentar mais uma vitória. Romário, Romário é 10, diz aí o torcedor Romário, o próprio técnico vandeleiro de Xemburgo, diz que gostaria de colocar Romário e mais 10 seria ali, né? Ele gostaria de contar com o Romário nesta convocação, mas o Romário não pode, o Romário está contundido ainda. Aí a torcida brasileira, a torcida marca presente, está frio, está frio mesmo, a temperatura, deixa eu dar uma olhada aqui, 14 graus a temperatura, não é tão frio assim, vamos esperar que o jogo seja mais quente realmente. Aí os torcedores presentes em campo, vamos à classificação, vamos ver como está a classificação. Até aqui, a Argentina tem 15 pontos em 5 jogos, o Uruguai completou 6 jogos e subiu para 11 pontos. O Brasil se venceu hoje, pode chegar aos 11 pontos, por isso eu disse que podia chegar ali à segunda posição. A Colômbia já completou também 6 jogos e tem 9 pontos, o Paraguai tem 5 jogos e 9 pontos e joga amanhã, mas só que o Paraguai joga lá em cima do morro, né? O Paraguai joga contra a seleção boliviana lá na altitude de La Paz. Vamos seguindo a classificação, aí são os 5 primeiros, Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Brasil. E o Chile conseguiu 3 pontos ontem, tem 7 pontos em 6 jogos, Chile é o próximo aniversário do Brasil, dia 17 em Santiago do Chile. Equador tem 7 pontos também em 6 jogos, Peru tem 5 pontos em 6 jogos, a Bolívia tem 4 pontos em 5 jogos, pode amanhã chegar aos 7, se igualar ali a Chile e Equador. E a Venezuela, sempre a Venezuela ali fechando a tabela, tem 3 pontos apenas em 6 jogos conquistados. Aí a torcida continua fazendo festa, vamos dar um passeio pelo estádio. Vamos mostrar aí o garotinho, bandeira do Brasil na mão, a toca para se esconder no frio. Camisa azul, a toca ali em verde e amarelo, é a torcida brasileira. Aí estão os torcedores da Argentina, a camisa tão tradicional da Argentina. E aí o panorama geral do Murumbi, passeando com as câmeras, mostrando aí o torcedor. O Murumbi está praticamente lotado, eu repito, todos os ingressos foram vendidos. É que muitos gambistas compram ingressos e estão tentando vender muito caro, agora estão lá fora. Na batalha final, tentando baixar o preço, mas está praticamente lotado o Murumbi. A torcida chegou a pegar o pé da seleção brasileira nos dois dias de treino, mas fica aí na expectativa. Jogando bem, partindo para cima, o torcedor sem dúvida vai fazer a festa. Está animado, ele sente, ele vê que está aí, que as câmeras da Globo estão mostrando. E já diz para que veio. Veio para fazer realmente a festa, mas contidos os torcedores argentinos. Esperando este momento de Brasil e de Argentina aqui no Murumbi. Os times ainda não vieram a campo, mas em campo já está o repórter Tino Marcos. Vou conversar aqui com o Tino Marcos. Daí o Tino, Tino Marcos. O capitão é o Antônio Carlos. Seria ele o destaque, o seu destaque hoje na seleção brasileira? Bora, Tino. Boa noite, Galvão. A seleção brasileira viveu dias difíceis. Foram sete dias desde a derrota para o Paraguai. Dias de treinos, reuniões, reflexões. E hoje o time recebeu a visita do ex-capitão Cafu, que está suspenso, e de Ronaldinho. E o time que vai a campo tem a média de idade de 25 anos. O único acima dos 30 é o capitão do time, como disse o Galvão, Antônio Carlos. Aos 31 anos, ele vai estrear com a braçadeira de capitão no lugar de Cafu. É um sonho que ele realiza, o Antônio Carlos. Ele é o vice-artilheiro da seleção nas eliminatórias, já fez dois gols. E é o zagueiro que mais atuou sob o comando de Luxemburgo. Antônio Carlos é o capitão e novo candidato a líder da seleção brasileira. Galvão. Está faltando, está faltando liderança realmente. Quem grita, quem comanda, quem tente puxar o time à frente no momento difícil. Garra Brasil! Esse é o grito da torcida, essa é a palavra de ordem da torcida. Pedindo garra à seleção brasileira neste jogo tão importante contra a Argentina. Luxemburgo trabalhou a cabeça dos jogadores, enquanto esteve em Foz de Iguaçu. Depois aqui, mesmo em São Paulo, nos três dias de treinamento, conversou muito. Usou o jogo, usou como exemplo o jogo do Brasil contra a Argentina. 4x2. Foi o último jogo. Confrontos oficiais em confronto dos times principais. 4x2 para o Brasil contra a Argentina em Porto Alegre. O Brasil vendeu uma derrota 2x0 em Buenos Aires. Ele não mexeu nos jogadores que tinha que mudar a postura, tinha que mudar a conduta, tinha que mudar o espírito. Acabou dando certo. E foi a melhor apresentação da seleção brasileira, sob o comando de Wanderlei no Xambu. 4x2 para o Brasil. E ainda dois gols anulados, meio que esquisitos. Vamos esperar que a história possa se repetir e o time entre realmente com essa vontade. Falando em time do Brasil, vamos confirmar a seleção brasileira. Já já o Brasil pisa em campo aqui no Morumbi. Vamos lá. O Brasil vem a campo com o Dida, o goleiro número 1. Eva Nilson, lateral direita 2, substituto do Cafu. Antônio Carlos, número 3, o capitão do time. Roque Júnior com a número 4. E Roberto Carlos, número meia dúzia. No meio campo, Emerson, que volta depois de cumprir suspensão por cartão amarelo. Com a número 5. Van Petter, número 8. Zé Roberto, número 11. E Alex, com a número 9. Na frente, Ronaldinho Gaúcho, número 7. E Rivaldo como atacante, mas pela esquerda, como ele jogou muito tempo no Barcelona. E jogando nessa função no Barcelona, foi apontado como o melhor jogador do mundo. Aí, portanto, a seleção brasileira. E aí o torcedor brasileiro, sou o Brasil no coração. Aí o torcedor brasileiro, assim se comporta, assim comparece ao estádio. A seleção brasileira, sai aquela fumaça que daqui a pouco vem pra cá. Complicar a garganta da gente, mas tudo bem. Aí o torcedor brasileiro fazendo a festa. Esse o lado do Brasil. Faixas, sempre faixas. O torcedor dizendo que tá na Globo, que tá com a seleção, é isso. Tem que apoiar, tem que vaiar quando joga mal. Tem que cobrar, tem que criticar, é claro. Mas sempre tem que torcer pra seleção brasileira. Esse o lado do Brasil. Agora vamos com o repórter Mauro Naves. Cadê o Mauro Naves? Tá aí o Mauro Naves. No meio da galera, Mauro Naves. E falando da Argentina. Mauro Naves, quem seria o seu destaque hoje? É aquele jogador que foi o mais caro do mundo por dois ou três dias? É isso, Mauro. Boa noite. Boa noite, Galvão. Exatamente ele. Olha, agora o Bielsa, que vem dirigindo a seleção da Argentina já há um ano e meio, tem feito poucas alterações na equipe. Por isso mesmo, diz que hoje também não mudaria o time, só por se tratar de um jogo contra o Brasil. A equipe que vai entrar em campo é a mesma que vem disputando as eliminatórias, com exceção do Batistuta, que esse que tá machucado. E o nosso destaque é exatamente o substituto de Batistuta, esse jogador que você disse que por dois dias foi o mais caro do mundo. do Hernán Crespo, 25 anos, revelado no River Plate, jogou agora a última temporada pelo Parma e acaba de ser vendido a Lázaro com 54 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Ele já participou de três jogos nessas eliminatórias e marcou três gols. O nosso destaque, Hernán Crespo, Galvão. Sorte da Argentina, né? Sorte de quem, na ausência de um Batistuta, tem um Crespo. E aí vem os times a campo, Brasil e Argentina, vem juntos. Daqui a pouquinho a festa do torcedor, com a chegada das duas seleções. Jogadores de Brasil e Argentina, o trio de arbitragem à frente. Antônio Carlos ali à frente é o capitão da seleção brasileira, o número 3. Sensini, número 4, à frente é o capitão da seleção da Argentina, logo atrás dele. Atrás do Antônio Carlos, o Bampetta, atrás do Sensini, o Ortega, o Rito Ortega. O jogador que tem uma esquerda terrível, mas com o Arnaldo sempre dá muito trabalho para a arbitragem. O Arnaldo chama o Ortega de caicai. Diz que ele sempre dá muito trabalho para a arbitragem, o número 10, da seleção da Argentina. Aí vem os dois times, eles vão se perfilar. E já já nós vamos para a execução de hinos nacionais de Brasil e Argentina. Casa Grande, Falcão, vamos lá, vem aqui e fala. Temos que confirmar a escalação da Argentina antes de Falcão e Casa Grande. Vamos lá, rapidinho, a escalação da Argentina antes do hino. Vamos lá. A Argentina vem a campo com o Bonano, o goleiro número 1. Três zagueiros, Ayjala, número 2. Sensini, o Líbero, capitão número 4. Samuel, número 6, dúzia. O ala direita é Zanetti, número 8. Simeone, o volante de contenção, número 14. Verón, o homem de criação, número 11. Quiri González, que é volante no time dele na Espanha, joga de ala esquerda, número 18. Na frente, Ortega, número 10. Crespo, número 9. E Cláudio Lopes, com a número 7. Marcelo Bielsa, é o técnico da Argentina. Já já nós vamos à execução dos hinos de Brasil e de Argentina. Você está vendo aí o Crespo. E já já nós vamos conversar com o Casa Grande, com o Falcão. O que eles esperam deste Brasil e Argentina? Vamos esperar a execução dos hinos. Vamos mostrar lá no meio. Olha aí, jogadores. Lá no meio do campo tem uma faixa muito importante, hein? Tem uma faixa muito importante. E a gente vai buscar depois da execução dos hinos. E agora nós vamos à execução dos hinos. Primeiro hino nacional brasileiro. Nordicioso跟 Trump com a meia. E agora nós vamos para a execução dos hinos. Tmente, o Mikado não vai vai fazer todo isso. E agora nós vamos aher lembrar. Amém. 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 Aí, Ronaldinho Gaúcho, que leva esperança de gol no ataque brasileiro. Os meninos do futebol brasileiro, Alex e Ronaldinho Gaúcho. Estrelas da seleção olímpica, que vem dar uma força para a seleção principal neste momento, complicado nesta eliminatória, e pegando o maior rival exatamente a Argentina. Zé Roberto briga pela bola, Simeone falha. Ronaldinho Gaúcho rachou. É o Samuel, atrás da bola. Recupera o Brasil. Aí o Alex, esperança de criatividade. Alguns lances de gênio, Alex em algumas partidas. Olha o Ronaldinho. Acho que os dois podem fazer exatamente a grande diferença. Ivaldo toca pra trás. Aí Van Petar. Eva Nilson. Toca pro meio. Alex de novo. Tem Roberto Carlos aqui na esquerda. A bola passa pelo Emerson. Aí vem Roque Jr. Daí pra Zé Roberto. E a torcida gritou, lé, a favor do Brasil. É importante a torcida estar junto com o time. Argentina é um time perigoso. Sensini sai jogando. Aí verão um dos grandes jogadores do momento do futebol mundial. Zanetti. Deu duro. Em cima dele Roberto Carlos. Em cima do lance paralisou Gustavo Mendes. Você tá vendo aí o banco de reservas do Brasil. Os reservas brasileiros. Marcos 12, Edmilson 13, Belete 14, Sérgio Sampaio 15. Jauminha 16, Marques 17. Guilherme 18. O Luxemburgo ali. O Candinho ao lado dele. Quatro jogadores não foram incluídos. O Flávio Luciano, o Flávio Conceição, o Júnior e o França. Ficaram de fora até do banco de reservas. É lançamento pra área brasileira. Acho que os cambistas conseguiram baixar o preço no final. E passaram os ingressos à frente. O estádio tá lotado. Tá bonito. Evanilson. Arranca pelo meio. Tenta carregar três em cima dele. Apinta o juiz e marca a falta. Temperatura de 14 graus. Vai caindo, né? Aí vem o Ronaldinho. Com vontade. Tenta o toque pro meio. Pra Rivaldo. Chegou rasgando. De qualquer maneira, o Zanetti bateu pra cima. Mas já ela toca de cabeça. Verão vem. Emerson em cima dele. O Emerson chegou duro. O Juiz também paralisou e também marcou a falta. Aí, o banco de reservas da Argentina. Burgos 12 e vivas número 20. Sorim número 3. Almeida número 5. Gustavo Lopes número 17. Aymar 16. E Julio Cruz número 19. Jogadores à disposição do Marcelo Bielsa. Que eles chamam de El Loco. Atitudes meio destemperadas. O Marcelo Bielsa. Você viu o Vanderlei de Schemburg. Vem aí o Bielsa. Vem bola pra área brasileira. Evanilson escora de cabeça. Grespo foi atrás. Evanilson chegou duro em cima dele. E o Gustavo Lopes tá apitando até pensamento no começo do jogo. É, mas o Evanilson fez falta nesse lance. Foi com muita afobação. Vem bola pro time da Argentina. Vem bola na área brasileira. Passamos dos 3 minutos. Todos os jogadores do Brasil recuaram. A exceção de Ronaldinho Gaúcho. José Roberto fica ali na entrada da área. Barreira de 2. Olha o toque. O Rivaldo chegou atrasado. Mas o toque do Zanetti saiu muito comprido. A bola foi pra fora. Apenas tiro de meta pro goleiro Dida. Vai voltando lá o Samuel número meia dúzia. Dida bate pra frente. Ronaldinho Gaúcho vai brigar pelo lance. Recuperação de bola brasileira. Deu duro verão. Aí se posicionando já o perigoso time argentino. Tem muita confiança bem de 5 vitórias consecutivas. Ortega. Claudio Lopes recebe lá na esquerda. Ele é perigoso na velocidade. Lança. Menton. Olha que o Júnior tira de cabeça. Alex tenta. Recupera a Argentina. A bola vem pra Roberto Carlos. Tenta de primeira pra Rivaldo. Escorou Sensini. Roberto ajeitou o braço. O juiz deixou seguir. Antônio Carlos. Bom. O toque pra Rivaldo. Bonito pra Roberto. Parece que tá fim de jogo e vai jogar bem longe a seleção brasileira. Alex se manda pelo meio. Lançamento é pra ele. Caprichou Alex. Chegou. A cobertura de Samuel pra fazer o corte e meter pela linha de fundo. Começo tá bom. Aí o menino Alex. Olha o toque do Rivaldo. E depois do Roberto Carlos saiu. O lançamento pro Alex. Quem vai pra cobrança do escanteio? Ronaldinho Gaúcho. Antônio Carlos na área. Rock Júnior também. Caprichou o Ronaldinho. Briga o Brasil pela sobra. O Zé Roberto. Antônio Carlos. Bom lançamento. Olha a chance. O toque. Gol. É do Brasil. Brasil. Alex número 9. Sou mais você Alex do time brasileiro. Alex número 9. É os 5 minutos do primeiro tempo. Antônio Carlos meteu bonito. Alex subiu de cabeça. Tirou do Bonano. Vibrou. Saiu pro abraço. Bota a frente o Brasil. Logo no princípio. 1x0 Brasil. Alex de cabeça. É hoje. Vamos nessa Rivaldo. Pra cima deles. Abriu o Ronaldinho. Roberto pediu. É sua Ronaldinho. O Vanilson vai passar. Ainda o Ronaldinho tentou bater pro gol. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio. Era tudo que você queria Falcão. Pra ganhar a galera. Mais do que eu queria. Eu queria pegar a marcação. Conseguem um gol aos 4 minutos e 50. Dá tranquilidade. Levando o torcedor. E o Brasil agora tem que ter tranquilidade. Porque tá fazendo o segundo. Tem pela frente um excelente time que a gente tem. Tem que tomar sempre cuidado. Mas não pode perder a concentração. Aí você vê o Sancini marcando. Marcando o Emerson. Vem cobrança. Vem bola na área. Bola caprichada. Bateu fechada. Bonão. Saiu o match de novo pela linha de fundo. 1x0 para o Brasil. Gol de Alex. Menino Alex. Esperança de craque. Esperança de ídolo. No futebol brasileiro. Ele na cobrança de novo. Vem bola na área. Subiu Bonano. A bola passou do braço do Bonano. Pegou na cabeça do Bonano. Mas já marcava a falta o Gustavo Mendes. 1 para o Brasil. 0 para a Argentina. Foi falta. Isso aí é nada. Foi. O Revaldo pulou no goleiro. Falta bem marcada. Lá dentro do gol. Não é aí não. Não tem que dizer aquele negócio que dentro da pequena área o goleiro não pode ser tocado. Isso não existe, né? Não. Pode ser tocado. Mas não pode ser empurrado. Ele foi empurrado nesse lance. Aí o Bonano vai para a cobrança. 1x0. Brasil. Gol de Alex. E a galera agita. Pula. Faz tremer o Morumbi. Noite fria. Jogo quente. No meio, o Vampeta briga pela bola. Vai buscar a marcação. Alex fica apenas olhando. Simeone. Faz abertura. Roberto Carlos já vem. Já chega atropelando o Ortega. Ele chega cometendo a falta. Para matar o lance, já chega nas costas do Ortega. Esse foi o sétimo gol que o Alex fez pela seleção. Dos quais quatro foram de cabeça. Já uma barbaridade esse Censinho. Olha o zagueiro como saiu com a bola dominada. Ele é perigoso, hein? Roberto Carlos faz o corte. E gira por lá pelo meio, Emerson. Daí para Rivaldo. Toca, toca errado. Verón. Olha o toque do Verón. Como já botou para correr Claudio Lopes lá na esquerda. Tentativa de cruzamento. A marcação de Antônio Carlos. É escanteio para a Argentina. Foi fantástico o gol para o Brasil com quatro minutos e meio. Agora o time da Argentina, como disse o Falcão, é perigosíssimo. Eles têm personalidade e eles vêm para cima. Olha o escanteio. Bola na área. Rivaldo tira. Sobra lá atrás. Lançamento para a área. Tirou Antônio Carlos. Olha o que o Júnior vem atrás da bola. O toque do Verón. Ele já abriu espaço. Já levou vantagem. Olha o cruzamento. Bola para a área. Fechou a Argentina. Bola batida errada. Claudio Lopes arrisca na perna esquerda. Pega muito mal na bola. O Piofo. Como eles chamam? Piofo Lopes. Ou Claudio Lopes. Aí o Dida. Lançamento para Rivaldo. Ele tenta chegar. Não consegue. A bola sai junto ali do Marcelo Bielsa, do técnico da Argentina. O lateral da Argentina já cobrado. Zanetti. Pelo meio Ortega. Habilidade do Ortega. Roberto Carlos parece que faz marcação individual em cima do Ortega. Bem o Emerson. Aí o Alex. Pegou. Entre as pernas do Argentino. Lá vai o Alex. Mais dois. Ele toca para Ronaldinho. Saiu. Olha os meninos. Olha os meninos. Olha o Alex. Olha o Brasil chegando. Faz o lançamento para o meio. Não varia mais nada. Subiu a bandeira mágica do impedimento. Lá vão os meninos para cima deles, Casagrande. É, a meninada joga bem. O Alex joga bem. Já estava merecendo uma chance há muito tempo. O Brasil está bem na partida. Marcando bem. Sai com velocidade. Sinto a equipe com confiança. Só que tem que ficar atento. Eu concordo com o Falcão. O time da Argentina é perigoso. Tem que prestar atenção. Lá vem Claudio Lopes. Olha o cruzamento. Didolhou. A bola passou. Foi pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a seleção. E o Luxemburgo está irritado. Ele ficou irritado porque o Claudio Lopes recebeu essa bola livre. No contra-ataque. Na saída da cobrança de impedimento do time da Argentina. A preocupação dele agora é com o Evan Wilson. Quer que o Evan Wilson fique um pouco mais. Não suba arriscando muito no ataque. Aí Ronaldinho brigando pela bola. O Juiz marca a falta de Ronaldinho. Segundo o ato ele escorou ali. O Samuel. O Samuel não gostou. Ronaldinho xingou ali o Samuel. Encarou o Samuel xingou ele. Aí Antônio Carlos. Roberto Carlos. Furou o Roque Júnior. E quando furou foi no corpo do Ortega e cometeu a falta. Tem que ter tranquilidade Roque Júnior. Tem que ter tranquilidade. É o típico lance de precipitação que chegou para rasgar. Furou e depois deixou o braço no Ortega. O Brasil fez sete faltas já em dez minutos amigo. E a Argentina fez uma só. Outro lance de perigo contra o Brasil. A distância é 9.9. Tem que ser 9.15. Lá vai ver outra cobrança. Lance perigoso. Vem bola na área. Roberto Carlos tirou meio espanando. Mas tirou. Aí Vampeta. Sai na moral. Aí Zutó que para o meio. Não chega no Alex. Chegou Sensini. Emerson de cabeça. Outra vez para Alex. Claudio Lopes não consegue evitar. Sai do lateral. É para o Brasil. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Rainha System Interaction. Loucos por esporte. Ronaldinho Gaúcho tenta o domínio. A bola escapuliu. Foi pela linha de fundo. É tiro de meta para a Argentina. O Bielsa fica andando de um lado para o outro. Ele não para. Ele fica andando de um lado para o outro o tempo todo. A seleção brasileira volta a jogar no próximo dia 17. O de agosto em Santiago do Chile. Vai estar um frio por lá. Olha a Argentina chegando. Não pode dar espaço não. Emerson foi. Chegou no Ortega. Ele é perigoso. Bateu. A bola foi desviada. Dida chegou para dar um tapa. Botou para escanteio. Olha o Ortega como chega para bater de pé direito. A bola pegou no Roberto Carlos. E quase complicou a vida do Dida. Que estava em cima do lance. Isso aí para você rever. E o Luxemburgo também está agitado ali. O Bielsa agitado de um lado. O Luxemburgo agitado do outro. Já já eu digo o que ele pediu ao Rivaldo. Aí lançamento. Dida ficou no meio do caminho. Não foi na bola. Ficou no meio do caminho. A bola clara, nítida para o Dida ali. Ele ficou no meio do caminho. E pequenino. Mesmo pequenino. E o Ortega pegou para dar a cabeçada lá pelo outro lado. O que ele disse para o Rivaldo? Ele pediu para que o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho jogassem bem abertos. Ele quer o Rivaldo bem aberto pela esquerda. E o Ronaldinho bem aberto pela direita. Rivaldo bem aberto pela esquerda. Parece muito o Rivaldo do comando do Van Gaal no time do Barcelona. Jogando assim na frente aberto. Ele foi o melhor do mundo. É isso, Falcão? É bem assim. Ele quer também que não tenha sobra. Ele abre o Rivaldo de um lado. Aviso a igreja no Rivaldo. Aviso a igreja no Ronaldinho. E acaba o Alex ficando com o Lívio. Aí o Rivaldo bem aberto. Perto da área. Lá vem o Rivaldo. Cruzamento. Tenta Zé Roberto. A sobra de bola ali no meio vai ser da Argentina. Aí chega Verón. Para fazer o domínio e botar a Argentina para correr. Trabalhou com o Ortega. Vai Nilson. Chega em cima dele. Dá o bote. Dá o toque na bola lateral da Argentina. O desafio está no mar neste domingo. Depois do Fantástico. No limite. Antes do jogo a gente perguntava ao Luxemburgo. Se em caso de vitória. Em caso de sucesso. Se ele gostaria. Se ele pretendia fazer um desabafo. De tipo Van Teck me engolir. Ou coisa do gênero. Ele disse que não. Que não vai fazer nenhuma resposta aos críticos. Caso seja bem sucedido a essa noite. Quando se joga mal. A crítica vem naturalmente. E o técnico tem que entender isso. Quando joga bem. Ele tem que dizer apenas que jogou bem. Agindo assim. Vai agir com consciência e equilíbrio. Roberto Carlos vem. Ortega perigoso. Abriu espaço de novo. Fez o toque. Rob chega com perigo a Argentina. Saiu o Antônio Carlos. Vem o Vaninhos. O Antônio Carlos matou o lance. Matou bem. Começou a chegar o time argentino. Emanus saiu pelo lado errado. Jogou no sufoco ali para o Ronaldinho. Tem que tocar no meio. Outra vez ele não olhou. Olhou só para a bola. Outra vez não olhou para quem passar. Duas vezes não viu o Emerson livre ali pelo meio. O Emerson chega agora. Vem Zé Roberto. Bate para cima. Rivaldo e Sensini. Rivaldo malandro deixou Sensini subir. A bola escapulou por baixo. Isso não deu nada não, Rivaldo. Aí a tabela. Zanex sai pela direita. Arrega o time à frente. A bola sempre passa pelo Ortega. Outra vez Ortega. Daí para ver um lindo toque para Cris. Com todo o Carlos. O Zotral vem escorregindo tudo ali atrás. A defesa não está bem posicionada não. Antônio Carlos está pegando na esquerda e pegando na direita. É, eles estão com facilidade sendo envolvidos. Com o toque, o Ortega está sempre sozinho no meio. Está conseguindo pegar a bola e envolver. E o Verão tenta como elemento surpresa. Eu acho que a marcação está falhando muito. Aí vai o Verão. Tem bola para a área. Odida se desespera. Olha o Antônio Carlos. É assim Antônio Carlos. É isso mesmo. Você é capitão do time. Está faltando isso no time brasileiro. Ele foi lá e meteu a boca e gritou ali no ouvido do Roberto Carlos. Passa um momento difícil no jogo do time do Brasil. Fica sem saída de bola. Escorou de cabeça a Yala. Leva a Nilson. Ninguém encosta para ajudar. Se atrapalha. Faz feio. Aí vem a Argentina de novo. Começa a gostar do jogo do time argentino. Cláudio Lopes. Tentativa de ferro das andadas com o Kili Gonçalves. Evalia o som de novo. A marcação do Samuel implacável em cima do Ronaldinho. É individual. Parece ser individual a marcação do Samuel em cima do Ronaldinho Gaúcho. Aí lá atrás o Ayala. Antônio Carlos. Ajeita no peito. Está com moral. Moral de capitão. Já fez dois gols nas eliminatórias. Aí o Roque Júnior. Lançamento para a rival da bola. Bate no rival. Ele tropeçou. Foi para fora. Está sem passagem de meio campo a bola, Falcão. Está rifando. Estão rifando a bola da defesa para o ataque. O Brasil parece que assustou como o Lopes fez. Fez um gol. Tem que acalmar. A Argentina cresceu. Sai para o jogo. O Verão joga solto. O Ortega marca o Roberto Casas. Mas quando a Argentina pega a bola. Ele sai da função do Roberto Casas. Vai pegar nas costas do Enzo. Olha o que ele está fazendo agora. O Roberto Casas dá uma campanha. E ele tem que criar todas as dificuldades para o time do Brasil. Tem que acertar uma cação no meio. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Fez lá a graça dele. No meio de três. Tocou para o Alex. Se o Guajala cortou ele, cara. Só abusar dos dois garotos. O Romano está ali no meio campo. Acertar. Ortega. Está duro em cima dele. O Emerson. Sobrou o Livre. O Verão livre. Ele é perigoso. Trabalhou com o Claudio Lopes. O Crespo se mexe na área. Chegou o Kili Gonzalez. Tenta o cruzamento. O lance é perigoso. Ortega. Toca para o meio. De novo. Armou a bicicleta. O Crespo não deu. E outra vez a defesa brasileira marcava a bobeira por ali. Vampeta. Simão de Vanil. Sua torcida vem com ele. Ronaldinho abre pela direita. Quem chega na marcação é o Guajala. Tenta o lançamento. O Alex saiu. E agora passasse para o rival do Sensini. Esperto cortou. Aí você vê o Roque. Júnior olhando a bola passar. E aí você vê o Verão. O Verão dá seguimento imediato. Aí o batimento cardíaco. Quem? Olha o Carlinhos aí. Massagista. O Carlinhos Araújo do Corinthians. Da seleção. 116. Está no 116. Vamos ver que quando a Argentina vem para o ataque se bate. Bate mais forte o coração dele. Zanetti. O Zé Roberto chega. O juiz já paralisou. Já marcou a falta outra vez o Gustavo Mendes. Vamos nos aproximando dos 18 minutos do primeiro tempo para o Brasil. Zero para a Argentina. Aí o Guajala. Lançamento por baixo. Antônio Carlos sai para cortar mais uma. O Zé Roberto. Aí o Alex. Olha o que ele sabe como faz para a bola. Ronaldinho Gaúcho. É isso. Tem que tocar. Tem que tocar. Não tem que rifar a bola. Não tem que dar chutão. Roque Júnior. Antônio Carlos. Isso. Sai tocando com o Emerson. Para Roque Júnior. Põe ordem na casa do time brasileiro. Vem buscar o Zé Roberto. Aí Vampeta. Outra vez o Zé Roberto. Tem Emerson aqui do outro lado. Já se atrapalhou o Zé Roberto. Diga saiu lá de trás. Roque Júnior recebe. E quem é que se mexe. Jogadores tem que aparecer. Alguém tem que servir de opção. Fica todo mundo parado. Aí lá vem esse lançamento que sempre complica. Antes de Evanilson chegou o Samuel. Mas o juiz marcava a falta de Ronaldinho Gaúcho em cima do Samuel. O Ronaldinho Gaúcho e o Alex são as grandes estrelas da seleção olímpica convocada hoje pelo técnico Luxemburgo para os amistosos dos dias 9 e 12 contra o Chile. Aí o Sensini. Passamos dos 18 vamos chegando a 19. Lançamento na frente. Roque Júnior tira. Rivaldo. Chegou o Ronaldinho. Lindo toque para o Rivaldo. Tem Alex mais atrás. Capricha Rivaldo. Para Ronaldinho Gaúcho. Vai voltar no Rivaldo. Voltou para ele. Aí ele é perigoso. Aí Rivaldo. Tenta o cruzamento. Esse é o jogo. Esse é o ataque brasileiro. Alex chegando. Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo adendo a área. Para cima deles. Olha o Rivaldo aí. O corte como foi feito pelo Ajara. Está lá o Alex que já fez o gol. Como sempre é um grande jogo. Um confronto Brasil e Argentina. Já já 20 minutos do primeiro tempo. Um para o Brasil. Zero para a Argentina. Ronaldinho na cobrança. Saiu muito forte. Antônio Carlos. Ele e o Sensini. Capitão do Brasil. Capitão da Argentina. Se enrola. Antônio Carlos. Relateral Argentina. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Skoll. A cerveja que desce redondo. Ele deu reversão ou não? Não. Devolveu errado a Argentina. Ganhou o lateral Brasil. Está certo. Alé vai Lúcio para a cobrança. Força do Zé Roberto. Está aqui livre na entrada da área. Ele forçou com o Rivaldo. Estava livre o Zé Roberto na entrada da área. É estranho. Muitos argentinos não marcavam. Galvão apesar de ter conseguido cinco vitórias. O Bielsa também é muito criticado na Argentina. Os torcedores acham que ele joga a um estilo europeu. A resposta dele é a seguinte. Mas o meu time todo joga na Europa. Na realidade só o Samuel o goleiro Bonano é que está atualmente no futebol argentino. Os outros todos na Europa. É dos 11 9 já vão na Europa. E torcedor é torcedor, né? Jogou cinco vezes na eliminatória e não é cinco. E está sendo criticado porque o time joga com cara de time europeu. E agora na realidade só é o goleiro Bonano porque o Samuel também vai porque já foi vendido por Roma também. Exatamente. Está saindo do Boca Juniors para o Roma. Vai ser companheiro lá de Antônio Carlos Cafu, Aldair. E Emerson. Exato. Vai ficar só o Bielsa aí. É louco o Bielsa. É o capitão brasileiro Antônio Carlos. Mais uma vez por enquanto está jogando bem. Vem bola na área brasileira. O Verón para a cobrança. Crespo é perigoso. São cinco argentinos. Essa bola vem fechada. Olha a batida fechada. No meio do caminho o Rivaldo faz o corte e mete pela linha de fundo. Na seleção brasileira nós temos o Dida que joga no futebol brasileiro. O Rock Junior que estava no Palmeiras já foi vendido. O Vanqueta joga no Corinthians. O Alex está no Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho e o resto o Alex também está indo embora. Aí vem cobrança a bola para a área. Vai que é sua! A Dida não deixa ela passar aí não, Dida. O Dida também já está no Milan. Ela não está mais no Corinthians. É, o Dida está no Milan. O Alex já foi para ir embora também. Nós temos aí na realidade, na realidade Vanqueta e Ronaldinho Gaúcho. Os outros todos jogam também ou estão indo jogar no futebol europeu. Aí o Dida para a cobrança. Passamos de 21 minutos. 1 para o Brasil 0 para a Argentina. Alex não sobe. Escorou Simeone. Kili Gonzalez. Lançamento Antônio Carlos do Roberto Carlos. Chega o Roberto Carlos e foi empurrado. Quando ele chegou para tocar de cabeça foi empurrado pelo Crespo. Já é malandro Roberto Experiente. Olha lá. O Crespo encostou nele. Ele já deixou o copo. Caiu, já deu lá o mergulho dele, Arnaldo. E o juiz como é que vai? Está bem. É um jogo difícil, corrido. Um só tem jogador experiente, cheio de malice, cheio de cativa e ele tem que correr junto. Olha o Luxemburgo ali. Aí o lançamento para frente. Rivaldo manda a vantagem. A bola passa pelo José Roberto. Chega para Burrito Ortega. Ariel Ortega é o Burrito Ortega. Zanetti. Vem Roberto Carlos com ele. Rivaldo protege. Encaro o Sensini. Levou vantagem. Tem Zanetti. Toca no Roberto Carlos atrás. Toca logo o Rivaldo. Isso. Tocou no Roberto. Passou o José Roberto. Chegou bem no meio. Caído até para bater para o gol. Olhou o Vanilson. Faz o lançamento. Toca de primeira para Alex. Bonito o lance para o Ronaldinho. Ele subiu a bandeira. Tanto que o Juiz não deu. Deu vantagem para a Argentina. Mandou seguir. Aí o Ortega. Subiu a bandeira lá do Walter Herdandes. Meio esquisito o lance. Aí o Alex de novo. Ronaldinho Gaúcho se mexe. Ele e o Alex. Recebe Alex. Olhou o Rivaldo. Movimenta com o Rivaldo. Daí para Roberto Carlos. Ronaldinho se mexe pelo meio. Roberto tenta pisar na bola. Zé Roberto. Rivaldo no meio de dois. Chega Ronaldinho. Bonito o toque para Rivaldo. Daí para Alex. Deixa eu passar. Para Vampetta. Lá vai Ivanilson. Vampetta. Faz a finta. Ficou sem jogada. Pisou na bola. Ivanilson. O Brasil vem chegando. Vampetta. Toca para o meio. Fechou mais atrás para Emerson. Daí para Alex. Já encara a marcação. Parte o menino Alex. Ficou preso aí na marcação de Zanetti. Rivaldo chega. Comete a falta. O Juiz paralisa o Vampetta. Marca. Criança Esperança. Um grande espetáculo pela vida. Aquele lance de impedimento lá. Vamos ver. Se estava. Tocou. E aí a nova. Estava sim. O Ronaldinho estava na posição de impedimento. E voltou para receber. Mas o Juiz deu ali vantagem. Estava certo. Era Alex que foi indo. Foi voltando. Era Alex que vinha voltando. Criança Esperança. Um grande espetáculo pela vida. Com a participação de grandes nomes da nossa música. Ao vivo. Neste sábado. Depois de Laços de Família. Olha o Zé Roberto. Como chegou rasgando. Ali para cima do Zanetti. O Juiz marcou a falta. Já passamos de 24 minutos. Primeiro tempo. Um para o Brasil. Zero para a Argentina. Antônio Carlos roubou mais um. Roubou na boa. São quatro brasileiros. Contra cinco na marcação. Aí Ronaldinho Gaúcho. Tem Zé Roberto pelo meio. Recebe Zé Roberto. Tem Rivaldo. Tem Roberto. O colo subindo. Tocou no Roberto. Mas tocou fraco. Tocou muito fraco. A bola permitiu o corte. O jogo fica ali intermediário. É Verão. Esse não pode jogar solto assim. Isso, Emerson. Vai nele. Não dá espaço para o Verão, não. Evanilson. E o Zé Roberto. A jogada é com o Zé Roberto. Aí para Ronaldinho Gaúcho. O Vampeta caído lá pela direita. Bate em cima do Samuel. O lateral é para a seleção brasileira. Na direita do campo de ataque. Aí o Vampeta. Esse é Ronaldinho Gaúcho. 1 a 0 Brasil. Gol de Alex. Aos 4 e 50 do primeiro tempo. O Roque Júnior na Argentina está inteira e é recuada. Toda hora do meu campo para trás. Mais adiantado esse aí, número 10, Ortega. Alex. O torcido da Argentina começa a gritar, tentando incentivar o time. Já já você vai rever as emoções do gol do Brasil. Está ligado? Vem aí a câmera mais. Aí Roque Júnior. Antônio Carlos. Botou na frente. Vamos ver as fotos. 14 fotos do Brasil. Só duas da Argentina. Está ligado? Câmera mais. Para você. Gol de Alex. Aí a jogada. Antônio Carlos com precisão. Olha a viagem da bola. O Alex que apesar de pequenino tem um ótimo tempo no lance de cabeça. Como ele cabeceia consciente, né? Tirando a jogada do goleiro. A vibração do Banco de Reservas do Brasil. Aí Rivaldo. Levou vantagem. Botou na frente. Permitiu a recuperação do Alhalla. Vai passar Roberto Carlos. Zé Roberto. Lançou para Rivaldo. Ele não teve como dominar. Mateando-lhe para o Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Evanilson. Evanilson. Vampeta. Em Bogotá. Porque fora isso a Argentina. Foi fora de casa da Venezuela. E ganhou em casa. 2x0 do Equador. E 1x0 da Bolívia com gols quase 40 do segundo tempo. Também não é essa coisa toda. Porque pegou Colômbia, pegou Equador, pegou Venezuela e pegou Bolívia. Agora pega pela ordem. Brasil, Paraguai e Uruguai. É outra história. E é a primeira vez que vai perder um jogador para a próxima partida. Até agora estava com 5 jogadores pendurados. Não teve nenhum expulso ainda. E ninguém havia recebido dois cartões. O primeiro desfalque para o Bielsen. Vem bola na área da Argentina. Antes que alguém diga assim. Mas o Brasil ganhou de alguém. Só que o comentário é assim. O Brasil está péssimo. A Argentina está uma maravilha. Apenas para colocar. 27. Vamos para 28 minutos no primeiro tempo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Embratel. 100%. Só Embratel. E lateral para o Brasil. Pelo meio recebe Van Peta. Zé Roberto. Pisa na bola. Zé Roberto. Deu certo. Se livrou de dois. Tem Rivaldo. Tem Roberto partindo. Vai Zé Roberto. Carrega para o meio. Insiste Zé Roberto. Vai na trombana. 3 na marcação. Roberto Carlos estava livre pela esquerda. Rivaldo ao lado dele. É o lance típico que está olhando para a bola, Falcão? É o tipo de jogador que não é da articulação. Que não vê a bola antes. Quando ele botou a bola na frente. Reparei. Ele conseguiu recuperar bem. Ele não tem mais condição de olhar. Ele tentou a conclusão. Tinha que ter tentado o chute. Ele tentou na realidade. Foi uma falta. Ele foi levando. Foi levando. Reparei. Ele está levando. Esperando que ele faça uma falta. Não faz. E aí ele vai embora. Derrou. Podia ter metido a bola. Não roubar o carro. Você viu que ele estava olhando para a bola aí. Até que chegasse a marcação. Roberto Carlos jogou para a área. Sobe todo mundo. O domínio de Verão. 29 e já já vamos chegar aos 30. Recupera o Brasil. Aí o Rivaldo. Aí para a área ele leva sempre o perigo. Tenta o cruzamento. Vai brigar de novo pela bola Rivaldo. Zanetti lança para Ortega. Aí na marcação em cima dele o Emerson. Sempre brigando por todos os lances. Dá o toque de lado. O lateral vai da Argentina. Aí o Ortega. Zanetti. Daí para a Sanzini. Sai jogando pelo meio e com a Jala. Falcão, Casagrande. Vocês esperavam uma Argentina mais no ataque? Não tão fechada ali. Tão ali atrás assim? Ou será que eles não esperavam que o Brasil viesse para cima? Não. Eu acho que a Argentina é consciente. Sabe que o Brasil atravessa um momento difícil. Mas é sempre a seleção brasileira. É um jogo difícil. Jogando em casa. Eles vieram para marcar e tentar sair para o jogo. O Brasil começou a marcar melhor agora. Por isso que a Argentina está um pouco em dificuldade. É o começo do jogo. Marcou mal o Brasil, né Falcão? Marcou mal, mas a Argentina, se veja bem, ele fecha no espaço certo quando o Brasil tem a bola. Mas sai para o jogo e chega com muita facilidade, com três atacantes e mais chegada do Verão. A Argentina nunca enuncia, não chega com força. Mais uma falta de Roberto Carlos. Faz muitas faltas. A seleção brasileira. Um número de faltas muito maior. Do que a Argentina é um para o Brasil, zero para a Argentina. Verão vai para a cobrança. Ele está chegando agora. É, um a zero Brasil. Gol de Alex. Se liga aí. Olha o Verão. Fecharam quatro argentinos. Isso é que me complica um pouco a cabeça, Casagrande. Você foi especialista nessa jogada de cabeça. Esse lance agora. Partiram quatro argentinos e os brasileiros ficaram presos, fixos na marcação. Esse é um defeito. Você veja bem, Alvão. Foi um cruzamento e os jogadores olham a bola. O jogador brasileiro, o defeito do jogador brasileiro, e o jogador foi até puxado na Argentina. O jogador brasileiro, o defensor, ele tem um defeito de ficar olhando a bola no cruzamento e perde o contato com o atacante adversário. Na Europa, por exemplo, eles ficam o toque. O zagueiro põe a mão para ver onde está o atacante e depois olhar a bola. E o brasileiro não. Aí o Bonano sai jogando com o Cecilio. Alguém puxou alguém ali na área, naquele lance, Arnaldo? Roberto Caldo se enroscou com o Crespo e o Crespo reclamou. Não achei, não. Rivaldo espera. Cecilio dominou, ele esperou a descida da bola. Aí vem o Rivaldo. Puxou para o meio. Lá vai ele. Foi o Ronaldinho. Toca no Ronaldinho. Partiu o Valirson pela direita. Lançamento da pele. Na fogueira. Não meteu bem a bola o Ronaldinho Gaúcho. Aí é que é o perigo. A Argentina sai no contra-ataque. Aquele Gonzalo sai puxando o time. Toca no meio para Verón. Já faz a abertura para Ortega. Ele e Roberto. Se conhecem já há muito tempo aí, Ortega. Olha o cruzamento. Tentou o Crespo e o Crespo de bicicleta. A bola foi por cima. Sorte do Brasil. Se ele não tenta a bicicleta, o Claudio Lopes dominava sozinho de frente ali para o gol brasileiro. Continuou com o problema. Essa bola girada, puxada da linha de fundo. A defesa brasileira agora só tiro de meta prodida. A Argentina ontem ficou uma hora e dez aqui fazendo reconhecimento do gramado. Brincou, sorriu muito. E durante meia hora treinou seriamente. E só treinou o cruzamento na área. A Argentina já fez quatro gols de cabeça nessas eliminatórias. É a quarta falta que ele dá do Ronaldinho Gaúcho em cima do Samuel. O Ronaldinho Gaúcho está fazendo essas faltas todas, Arnaldo. Não, nesse caso, nesse lance ele errou. Ele considerou que o Ronaldinho jogou de forma intrudente. Fez uma obstrução. Errou, juiz. Nesse lance aí, ó. Aí, cadê a falta? Não houve não, né Arnaldo? Errou, juiz. Repito. Olha a bola para a área brasileira. O lançamento aqui pela direita. Partiu o Zanetti e o Roberto Carlos vai em cima dele. Eles querem puxar a bola no flanco do campo e tentar o cruzamento. Ortega. Dois na marcação. Ainda habilidade de Ortega. O Roque Junior saiu a enfiada de bola. Fechava pelo meio o Claudio Lopes a enfiada de bola do Ortega. Porque o Roque Junior estava fora da área. Olha que não havia impedimento. Fecha o Claudio Lopes. Não teve domínio. Outra vez é tiro de meta. 33 minutos. Primeiro tempo 1 a 0 Brasil. Daqui a pouco o show do intervalo para você. Ronaldinho. Grande Ronaldinho. Ô Ronaldinho. O fenômeno prometeu para nós que ia dar uma passada aqui para conversar com os amigos em todo o Brasil. No show do intervalo. Fique esperto. Lá vem o Brasil com o Alex a enfiada de bola para o Ronaldinho. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Subiu a bandeira de Walter Hernandes. Lá pelo outro lado. Arnaldo César Coelho. Nenhuma dúvida. Vejam que no momento do passe o Ronaldinho está lá na frente. Portanto, impedimento bem marcado. Mas mais uma vez uma jogada que vinha faltando para a seleção. Essa bola no chão. O jogador meio campo sabe o que faz. O Alex metendo. E a velocidade do Ronaldinho para se deslocar a casa grande. É, nós reivindicávamos isso, né? Um jogador de armação, com criatividade, com técnica, com coragem. Como é o Alex. Eu acho que o Alex já merecia um bom tempo esse lugar. E a movimentação do Ronaldinho Gaúcho. Estava impedido. Mas ele deu a opção e o lançamento saiu. O Rivaldo tentou ganhar de cabeça. Chega Roberto Carlos. Tocando meio para Emerson. Ajeitou para Vampeta. Zanetti em cima dele. Limpa bem o primeiro lance. Toca bem para Zé Roberto. Lá vem o Brasil. Tentou o lançamento para Roberto Carlos. Nunca se achou no Zé Roberto. O Verón. Botou para correr demais. Eva Nilsson. Fez o toque meio para ninguém. Meio no sufoco. Às vezes dá impressão que está bem assustado com o jogo do Eva Nilsson. Olha o Claudio Lopes que é como ele gosta. Correndo. Lançamento. Rock Junior Escora. Está tocando errado Antônio Carlos. Deu de graça para Ortega. Ele é perigoso. Abriu o espaço. A abertura com o Crespo. Lá vem o cruzamento. É sua. Dida ele foi e pegou. Vamos já para 35 minutos. Dida bate para frente. Rivaldo briga pela bola. Só vai dar a Yala. Aí Zanetti. Zé Roberto passa ali a distância. De novo Zanetti. Zé em cima dele. Aí o Verão. Já vamos com 35 minutos. Daqui a pouquinho show do intervalo para você. Zanetti. Zé Roberto. Vem para dar o bote. Simeone. Mas atrás da Yala. Outra vez Ortega. O Roque Júlio não pode dar esse bote seco no Ortega. Porque ele vai tomar todas. O Ortega dá o toque em cima dele. Ele é seco assim Falcão. Tem que fazer o que? Cercar? Tem que cercar. Não dá para entrar de primeira nesse garoto. Ele joga muito. É rápido. Ele cai para fazer bastante falta nele. E o Júlio tem que tomar cuidado. Aí Simeone. A enfiada de bola pelo meio. E tentando chegar com perigo através da Argentina. Como é que será que está? O batimento do coração do Carlinhos lá. Vamos ver depois do ataque se a Argentina vier. Ortega. Verón. Vampeta com raça. Com vontade. Vai por baixo. Evalilson tira de cabeça. Ronaldinho. Agora falta para ele o Samuel. O Júlio diz que não houve nada. Levou desvantagem nas marcações ali. Nos lances. O Ronaldinho Gaúcho com o Samuel. Aí você vê o Rivaldo. Voltando para ajudar. Tomando. Deixando para trás o Crespo. Lá vem o Rivaldo. Olhou. Se enrolou. Dois em cima dele. Vai passar o Roberto Carlos. Daí do Rivaldo. Aí é perigoso perder a bola. Ele fica esperando. Malandro. Que os anexem dêem o toque para ficar com o lateral. Apenas lateral para a seleção brasileira. 36. Vamos para 36 e 40. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Banco Itaú. O seu banco na era digital. Aí Roberto Carlos. A enfiada de bola para a frente. Antônio Carlos sai para cortar. Jovem a Argentina de Simeone. Vem na vontade. Abertura para Crespo. Chance de cruzamento. Roberto Carlos. Deu o bote. Ele fez a pinta. Insiste Roberto. Vem Emerson. Se joga. O Crespo não houve nada. O Brasil domina. Emerson tenta sair jogando com o Rivaldo. Bota a pressão de novo a Argentina. Tem o domínio de bola sempre nas proximidades da área brasileira. Ortega. Aperta o Brasil na marcação. Roque Júnior. Aí para Ivanilson. Bom toque. Para Alex. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Tentei o lançamento para o Ivanilson. Ele corre muito. Vem chegando no lance. Bola perdida na velocidade. Ele chegou para dominar. Tocando o Alex rápido. Isso. Recebe o Alex. Olha o Rivaldo aqui da esquerda. Prefere o meio. Ronaldinho. Para Alex. Tenta. Tava a leveira no passe. E lá vem a Argentina com o Zanetti. É um grande jogo no Morumbi. Claudio Lopes para. E o Gil está pitando aí. Jogador. Olha só. Você viu o batimento ali do Cali. 111. Batimento normal. 80. Menos. 70. Depende do condicionamento físico. Parou ali. Vai baixando um pouquinho. Agora vai ter que aumentar. Agora ele sai correndo. Para atender alguém. Zanetti pediu substituição. O Luxemburgo aproveita a interrupção. Para dar orientações. Ao lateral Roberto Carlos. A entrada Almeida. A Argentina. Número 5. Aí você vê lá. O Luxemburgo fazendo sinais. E vamos ver quem vai entrar. No time da Argentina. É o Almeida. Número 5. É volante também. Joga no Parma. Aí o gol do Brasil. Na imagem tomada lá de cima. Do dirigível. Imagem bonita. Bola enfiada por Antônio Carlos. E o gol do Alex. Vamos entrar. Almeida. Número 5. No lugar do Zanetti. Pediu substituição. O Zanetti entrou o Almeida. Está aí para entrar o Almeida. Número 5. Melhor para o Brasil. Focão. No princípio sim. O Almeida é muito bom jogador. Mas joga na frente da área. Não sei se ele vai colocar por aqui. O Simeone. Para fazer o trabalho de ala. Que é o trabalho feito pelo Zanetti. Vamos aguardar. Para ver se vai fazer isso. O Brasil devolve a posse de bola para a Argentina. Aí o Samuel deixa atrás com o Bonano. Que sai outra vez jogando com o Samuel. Ronaldinho Gaúcho. Fica ali à distância. Ameaça a dar o bote. Não vai na jogada. Ivanilson vem na marcação. Um ponto aqui no meio. Para Crespo. Antônio Carlos tira mais uma. Fora do corpo dele. Fora do corpo dele. O Kili Gonzalez. É o Luchambu. O Kili Gonzalez. Que no time dele na Espanha. Joga como segundo volante. O primeiro. Por lá o Bendieta. E aqui ele joga de ala. Ronaldinho Gaúcho. Tenta o carro para Zé Roberto. Se enrola. Fica preso no lance. Sai Sancini. No Valência. Onde joga o Kili Gonzalez. Zé Roberto. Aí Alex. Aparece Roberto Carlos. Vai para cima do Almeida. Isso Roberto. Encarra o Almeida. Tenta o cruzamento. Bate para o gol. Zé Roberto. A bola jogou longe do gol. Aí apenas tiro de meta. Para a Argentina. Agora aplaudiu o Luxemburgo. Está dando bronco o tempo inteiro. Mesmo como o Brasil ganhou de 1 a 0. O desafio está no ar. Neste domingo. Depois do Fantástico. No limite. Está jogando no limite a seleção brasileira. Casa Grande. Não dá até mais para apresentar. Não. Não tem mais para apresentar. Está melhor. Não podemos exigir muito. O Brasil está em uma trajetória de classificação. Não vem bem. Começou a melhorar hoje. Está vencendo uma boa partida. Aos poucos. Vai melhorando. E o importante é a classificação. Aí nós temos 40. Vamos chegando para 41 minutos. Daqui a pouco o show do intervalo para você. Além de grande jogador. Além de uma pessoa excepcional. Tem palavra do nosso Ronaldinho. Já está aqui na cabine. Partiu o Vampeta. Botou na frente. Saiu o Bonano para fazer a defesa. Pega aqui, Ronaldinho. Daqui a pouco ele vai estar com a gente no intervalo. Mas só para dizer aqui. Todos nós estamos torcendo. Você está fazendo falta ali. Mas está gostando hoje? Hoje eu estou adorando. Está sem dúvida. A seleção brasileira está mostrando muita raça. Muita habilidade. E está criando grandes emoções para essa torcida. Daqui a pouco show do intervalo. Começou o Ronaldinho. Aí o Vampeta. Enfiada de bola para a área. Fez o corte a Argentina. Insiste Alex. Botou para frente. Posição legal. Ronaldinho Gaúcho. Ajeitou. O Bandeira não levantou a bandeira. Depois o Juiz marcou. Depois o Bandeira levantou a bandeira. Atrasado levantou depois a bandeira. Esse aí, ó. Walter Hernandes. Ele demorou para levantar a bandeira. O Juiz foi na dele. Chamou a responsabilidade. Aí Alex. Ronaldinho Gaúcho. De novo Alex. Quando ele toca uma bola assim eu gosto. Lá vem o Brasil outra vez. Rival. Prazer. Roberto. Roberto desesperado perde aqui na esquerda. Ronaldinho Gaúcho. Para bater para o gol. Arriscou. Bateu em cima de Simeone. Vamos ficar com esse lance. Quem sabe o nosso lance polêmico. Essa jogada. Essa coisa do Ronaldinho. Que o Bandeira demorou para marcar. O Juiz marcou. Depois que marcou. Ele levantou a bandeira. Aí fica fácil, né Arnaldo? Ele demorou muito. A impressão que deu. Que o Ronaldinho não estava em pedimento. Mas no meio o Alex podia estar. Mas o Alex não participava da jogada. Seria bom aguardar a repetição do lance. Aí Antônio Carlos. Capitão do time. Não quer saber de brincadeira. Chega. Chega batendo para fora. Vamos já para 43 minutos. 1 para o Brasil. 0 para a Argentina. Isso Antônio Carlos. Pouco na boa. Carregando. Puxando para frente. Rivaldo. É mais na frente que ele quer que você jogue Rivaldo. Aí Vampeta. Puxando o Brasil. Fazendo boa abertura. Para Ivanilson. Lá vem cruzamento. Falha no cruzamento. A bobeira da Argentina. Rivaldo por ali. Samuel tira de qualquer maneira. A sobra brasileira com Vox Júnior. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. 1 para o Brasil. Gol de Alex 0 para a Argentina. Já já o show do intervalo para você com o Ronaldinho. Em plena recuperação. E aí tocando o time brasileiro pela direita. Ivanilson. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. O senhor Gustavo Mendes abdouro uruguaio. Argentina aperta na marcação. E para a Nisimar. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica. Sabor pede. Tudo pede. Guaraná Antártica. Aí falta favorecendo o time brasileiro do Bielsa. Fica agitado. Você vê Roberto Carlos por ali. Vamos chegando aos 44. Aí o lançamento para a área. Para Roque Júnior. Sobe. Não acha nada. Ele subiu com a Yala. A bola foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para a gente. Olha o Luxemburgo. Como briga com o time aí. Como dá duro no time. Gostou do primeiro tempo, Falcão? Foi o melhor jogo do Brasil até aqui. Até porque ele sai para o Argentina. Que é muito bom time. Marca bem. Sai para o jogo. O jogo perigoso. O jogo de risco. Mas o Brasil está encarando a Argentina. Então tem que encarar. Com respeito. Mas sem ter medo. O respeito, mas com personalidade. Aí Almeida. Chega evitando a saída de bola. Botou para frente para a Ortega. Está sempre livre do Ortega. Emerson. Vem para Roberto Carlos. Vem no meio. Para Vampeta. E aí Vampeta. Com quem? Prendeu. Partiu Evanilson. Faz o toque para Ronaldinho Gaúcho. Linda deixada de bola para a Vampeta. Linda deixada para a Vampeta. Aí Alex. Para bater para o gol. Bater para o gol. Mandando. Para a chance de bater. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Brasil. Brasil. Vampeta número 8. O menino Alex meteu para o gol. Bonano se atrapalhou. Vampeta chegou de pé direito. Bateu no canto. Deixou lá dentro e saiu para o abraço. Aí Alex. Ele pega. Bate para o gol. Bonano bate e gol. Para lá vem Vampeta. Pega na bola. Mete para o gol. Sai para o abraço. Vibra Rock Junior. Vibra o time brasileiro. Vibra o torcedor brasileiro no Murubi. Dois para o Brasil. Zero para a Argentina. 45 faz festa a torcida. É isso que está faltando. Esse jogo. Essa vitória. É partir para cima da Argentina. Trazer de novo a torcida. Junto com o time brasileiro. Criar aquela empatia. E arrancar definitivamente na eliminatória. A Argentina é perigosa. Lá vem contra o ataque da Argentina. Chegando. Gol. Da Argentina. Almeida. Número 5. Fez o segundo Brasil. Partiu a Argentina para o ataque. Já tomou de volta. Não pode bobear com o time argentino. Fez o gol. Comei na comemoração. O Almeida saiu aqui da ala direita. Foi lá pela meia esquerda. Para receber e bater para o gol. Veja que o Rock Junior não acompanhou. Não deu para o Dido. O Almeida bateu. 2 para o Brasil. 1 para a Argentina. Brasil e Argentina é assim amigo. 46 e 50. Vai terminar o Gustavo Mendes. Já já o show do intervalo. Agora tem que segurar essa vantagem do primeiro tempo. De todo jeito. Já foi melhor com 2 a 0. Mas está bom com 2 a 1. A vibração do Bielce. No banco de reservas da Argentina. Falta que favorece o Brasil. Cobrando-se dois lances. A Ivan Feta ao torno do segundo gol. E o braço do Gustavo Mendes. Aponta o centro de campo. Para o final do primeiro tempo. É Brasil e Argentina amigo. É Brasil e Argentina. E Brasil e Argentina é assim. Você vai. Faz um gol. Faz dois. Está tudo. A pinta é que é virar com 2 a 0. Bombeiros vão lá fazer o gol. Mas sai a seleção brasileira. A torcida vibrou. A torcida agora aplaude. Principalmente o Alex sai aplaudido ali. Sai a torcida brasileira. Dois para o Brasil. Um para a Argentina. Galvão, rapidamente aqui. Vamos lá. Qual a importância vampira desse gol. Que dá a vantagem ao Brasil. Embora o sofrimento do jogo. Vamos para o segundo tempo. Portanto, os jogadores saindo com bastante pressa. Muito frio por aqui, Galvão. Bom, já já se der tempo a gente ouve o Vanderlei Luxemburgo. Mas evidentemente não é em função do frio. Vai saindo com pressa ali o time brasileiro. Por quê? Quer manter o ritmo. Quero manter aceso o ritmo. Galvão, rapidamente vamos ouvir aqui o Luxemburgo. Foi o melhor primeiro tempo até agora nas eliminatórias. Ah, caralho, hein. Pô, mas tem que prestar atenção, meu camarada. Ele acabou sendo atingido aqui por uma câmera. Foi o melhor primeiro tempo até agora. Pois, só bombeamos agora com 2 a 0. Um pouquinho mais de tranquilidade. E o número... Eles estão mexendo ali. Levando o Emerson para frente. E estão mexendo nas costas do Emerson ali. E sempre recebendo aquela bola ali. E saiu o gol em função daquilo ali. Então tem que corrigir um pouquinho o posicionamento do Emerson. Ficar um pouquinho mais por trás. Voltando aí à comissão técnica brasileira. Vanderlei Luxemburgo. Nós estamos aqui com o nosso Ronaldinho. O jogo vai começar. Gostou? Eu estou gostando. Estou gostando muito. Estou muito otimista para o segundo tempo ainda melhor. Qual é o segundo tempo agora? Eu acho que o Brasil tem que continuar jogando no ataque. Claro, tomar os cuidados ali atrás. Como vocês mesmos disseram. E partir para cima para fazer mais gols. Hoje está com pinta de goleada. É o jogo da virada, né? Venceu bem. Esse arranca, né? Com certeza. É o jogo para convencer mesmo a torcida. E ficar com a torcida do nosso lado. Obrigado, parceiro. Obrigado. Obrigado pela presença. Pela simpatia. Pela confiança. O país inteiro torce por você. Nós temos certeza que vamos vê-lo de novo com essa camisa amarela. Trazendo alegrias. Trazendo muitas alegrias para a seleção brasileira. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Vamos lá. Fica aí. Acompanha. Vai rolar a bola. Verão vai dar a saída. Dois para o Brasil. Um para a Argentina. Mexe na bola. A Argentina recomeça o jogo no segundo tempo. 45 minutos para o Brasil conseguir três pontos importantes. E a afirmação definitiva nessas eliminatórias. Para cima do Aker rival Argentina. Não houve substituições. Nenhuma substituição, né? Nenhuma. A Argentina também é a mesma. O Bielsa tem mantido a mesma base. Só o 3 com o 4 escuta que se reveza. O resto do time é sempre o mesmo em todos os jogos. Temos aí o Almeida, né? No primeiro lugar dos Anéis, mas no primeiro tempo. Aí o Sensini sai jogando de lado. Roberto Carlos briga pela bola. Agora são os 45 minutos fundamentais desse futebol brasileiro nas eliminatórias. Você não pensa assim, Casaglante? Eu penso sim. Porque o Brasil jogou bem no primeiro tempo. Melhorou. Está com muita garra de determinação. Vai consertar algumas coisas na marcação. E vencendo essa partida. Vai puxar novamente a crítica, né? E a opinião pública a favor do trabalho. Ninguém tem dúvida do talento desses jogadores. É que o trabalho estava sendo um pouco difícil. Agora com essa vitória. Se conseguir, o negócio vai pra frente. Aí o Vampeta brigando pela bola. Evanilson fica no meio do caminho. Insiste, briga com vontade. Falta no Vampeta. Falta no Vampeta. E olha o Simeone. Olha o Simeone botando as manguinhas de fora. Ronaldinho Gaúcho vai lá, tira o Alex. Olha o Simeone botando as manguinhas de fora. Esse todo mundo conhece bem. É louco pra arrumar uma confusão. Olha a repetição do lance. O Evanilson está ali. Vai cair do Quiri Gonzales. Vem o Vampeta. É falta nele. Chega o Simeone. Em cima do Vampeta. Tá lá o Evanilson. Já tá tudo parado. O Simeone foi lá e empurrou o rosto do Evanilson. Aí Vampeta. Aí Alex. Tentou enfiar pra Zé. Roberto faz o corte lá atrás. A Argentina. Dois para o Brasil. Um pra Argentina. Verão trabalha lá pela direita. Roberto Carlos em cima dele. Roque Júnior sai. Chega trombando. Em cima do jogador argentino. Fica reclamando. Burrito Ortega. Olha a sequência do lance. Que eu quero ver na sequência do lance. Quero ver a sequência do lance. Vamos ver. Ali. Pegou ali. No rosto do Vampeta ali caído o Quiri Gonzales. Aí volta sorrindo o Cezine. Vem bola na área brasileira. Passamos de dois minutos. A bola bateu no Roberto Carlos. Almeida que foi o homem do gol. Argentino toca pra trás. Cai a temperatura aqui no mundo. Começou com 14. Deve estar perto de 10 aqui. Porque faz frio. Zé Roberto. Antônio Carlos. Falta nele. Já fizeram a falta nele. É bom juiz, hein? Vai pra mim. Ele apitou com um pouco de atraso. Porque a lei permite que ele espere a vantagem. Como Antônio Carlos não levou vantagem. Ele apitou. Voltando o Carlos bem de novo, hein? Já fez dois gols. Assumiu a abraçadeira do capitão. O capitão está bem de novo, hein? Está bem. Está fazendo a cobertura certinho. Isso é muito no início do jogo. Fez duas coberturas de um. Uma de cada lado. E está marcando muito bem. Ronaldinho Gaúcho. Tentou pra Rivaldo. Dois para o Brasil. Pra Argentina. Na verdade ainda não saiu o gol do atacante. Porque o Rivaldo agora está atacante. O gol do Alex. Meio campo. O gol do Vampeta meio campo. Afor já são oito agora nas eliminatórias. Saiu o gol do atacante. Olha o Verão. Tem que marcar o Rock Júnior. Roberto Carlos no recuo. O Rock me parece mal posicionado. Ele na defesa faltou. É, o Rock Júnior não está bem hoje. É, não está acostumado a jogar com o Antônio Carlos. É um jogo complicado, difícil. O time da gente usar com três jogadores na frente. A defesa do Brasil não está acostumada a matar três jogadores. O que é que ele dá? Olha o cruzamento de Inaçai. Chega no lance. Crespo na jogada. Chega tocando o Crespo. Foi de Crespo o toque. Olha só. Tem que ser antecipado. E o Antônio Carlos se vira para um lado. Se vira para o outro. Olha o Rock como não estava no lance de novo. Quando a bola passou, o Antônio Carlos vem na cobertura. O Chebogo fez um sinal com dois dedos ali. É exatamente dois da marcação ali em cima do Crespo. Aí o Rivaldo. Zé Roberto sai pela esquerda. Vai deixando a Almeida para trás. Falta do Almeida em cima dele em cima do lance marca Gustavo Mendes. São as emoções do jogo no segundo tempo. Valendo três pontos nas eliminatórias. Valendo a arrancada brasileira. Rumo à Copa de 2002. Este jogo é fundamental e ainda traz toda aquela carga. Da velha rivalidade. Do confronto. Dos grandes jogos. Jogos inesquecíveis entre Brasil e Argentina. 2 a 1 Brasil. Tem bola na área da Argentina. Roberto Carlos vai para a cobrança. Alex. Rock Jr. Ronaldinho Gaúcho. A bola saiu comprida. Ronaldinho Gaúcho vem atrás dela. Recupera. Recupera. Vai encarar a marcação. Ainda dele. Botou bem. Pra vão perto. É pra bater. gol. Gol. É do Brasil. 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 O Ronaldinho Gaúcho chamou pra dançar Tocou na área Vampeta veio, deu de bico na bola e saiu pro abraço Aí Vampeta, botou na frente Dá de bico nela mesmo Vampeta Mete pro gol Três pro Brasil, um pra Argentina Ronaldinho Gaúcho tirou dois pra dançar Vampeta chegou, queimou na cara do Bonano Três para o Brasil, pra Argentina Faz a festa, faz a festa, faz a festa Vampeta Três a um Brasil em cima da Argentina O Ronaldinho disse aqui assim Tô confiando, acho que hoje é dia de goleada Será que ele vai acertar? Três a um Brasil em cima da Argentina Mas lá vem a Argentina, tem que tomar cuidado Lá vem Verão, três a um Brasil Olha o cruzamento de... Dá pra fazer a defesa E tome bola pra frente Seis minutos, três a um Brasil Vamos nessa Ronaldinho Gaúcho Menino craque do futebol brasileiro Já chegou, pra cima dele Ronaldinho Isso, faz a finta Chegou Samuel pra fazer o corte Aí trabalha lá atrás o time da Argentina O Brasil marca a saída de bola Vem Antônio Carlos, rouba mais uma Rivaldo, agita no peito, é falta dele A Yala chegou fazendo a falta em cima dele A falta é pro Brasil A torcida abre as bandeiras em verde e amarelo A torcida faz a festa Três para o Brasil e um pra Argentina No último jogo contra a Argentina no ano passado A seleção chegou a ter 4 a 1 de vantagem Teve dois gols anulados Poderia ter vencido por uma ampla diferença E o jogo acabou sendo 4 a 2 Mas numa grande exibição no Brasil Caiu Bonano E o Luxemburgo continua gritando ali no banco de reservas Ele queria que alguém passasse pra tocar rápido a bola Alex e Rivaldo Ronaldinho Gaúcho na área Demora o Brasil pra cobrança Roberto Carlos pede licença antes que vai bater ele Isso Roberto, solta logo um foguetão pra cima deles aí Vai preferir o toque, toma descendo Demora demais o Brasil, o juiz Perde a paciência Aí vai Roberto pra cobrança Barreira muito próxima Pra cima da barreira Roberto Na próxima eles não vêm Partiu Roberto, bateu Bonano cai pra fazer a defesa Quase o quarto gol brasileiro Sete minutos e quarenta A torcida vibra Começa de novo Aquela empatia, aquela coisa De torcedor e de seleção A seleção brasileira é mais que um time de futebol A seleção brasileira realmente pertence ao coração do povo Olha o cruzamento O Alex tenta bater na bola Ela vai pra fora, atira o de meta Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Rainha System Interaction Loucos por esporte Aí a torcida brasileira fazendo a festa no Monobi 3 a 1 Brasil em cima da Argentina Bonano bate pra frente Lá vem Emerson, briga pela bola O juiz manda seguir Insiste o Brasil, agora ele paralisou no segundo lance do Emerson E a prova de que a Argentina não havia enfrentado ainda Um grande adversário nas eliminatórias É que em cinco jogos O time havia tomado apenas dois gols Mas foram três até agora Três para o Brasil, um para a Argentina E o Xemburgo abre os braços ali O torcedor continua fazendo a festa A Argentina vem pro ataque Tem que marcar todo o lance Chega junto, todo o lance Todo o carro chega junto, o juiz dá falta Marca a falta em cima de Gonzalez O Kili Gonzalez Aí o capitão brasileiro vai voltando pra área Se fecha lá atrás do time do Brasil É sempre um perigo quando o Verão bate a falta Dida fica gritando ali atrás Tem muito jogo pela frente Nove do segundo tempo, 3 a 1 Brasil Verão pode bater direto Ele bate bem, hein? Dida deixou o canto direito ali Lá vai Verão, pé direito Bateu A bola toca Que se desvia pelo caminho Dá um contrapé no Dida Que vinha saindo pela direita A bola foi lá pra esquerda Olha a repetição do lance A bola tocou na barreira Deu um contrapé no Dida Passou tirando o Tinga da trave direita Por outro ângulo pra você ver Deu sorte e nasce o time brasileiro Cruzamento Bola na área E lá vem outra vez Lá vem cruzamento Bola fechada Rivaldo lá atrás ajudando a defesa Outra vez lateral pra Argentina Argentina é valente Tá jogando fora de casa Pede 3 a 1 Se manda e vai pra cima Outra vez a tentativa de cruzamento Agora a bola pela linha de fundo É só tiro de meta para o Brasil O desafio está no ar Neste domingo depois do Fantástico No limite Aí o torcedor que não para Não para de gritar Não para de agitar as bandeiras Faz a ola Faz a festa A batida pra cobrança Rivaldo ajeita no peito Sensini em cima dele Ele tenta sair E a falta Porque quando ele tocou pra passar O Sensini calçou por ali Arnaldo E o Gustavo beija na repetição O Gustavo em cima do lance Marcou a falta Empurrou com a mão direita Segurou com a esquerda Olha a inversão de jogada Bem pra Ivanilson Chega pela direita Aí sai jogando por na Argentina Bola tocada no meio pra Verón Este é Simeone Alex fica à distância Aí Verón Trabalha mais atrás Trabalha com o Samuel Verón aparece É um organizador De todas as jogadas Do time da Argentina Bem Zé Roberto Deu um toquinho na bola Acendeu o lateral Tropo Verón na cobrança Zé Roberto vai na marcação de novo Claudio Lopes tenta o recuo Simeone é quem recebe Se esforça Ronaldinho Gaúcho Partiu Ortega Cobertura de Roque Júnior Aí Ronaldinho Gaúcho Tanto toque de primeira De novo não deu Almeida Ele fez o gol da Argentina Três para o Brasil Dois de Vampeta Um de Alex Um para a Argentina O gol de Almeida Aí a tabela da Argentina Roque Júnior sai Verón chega Vampeta chega rasgando Olha a Argentina Chegando com perigo Almeida Cruzamento A bola vai pra fora Tira de meta para o Brasil Criança Esperança Um grande espetáculo pela vida Uma participação de grandes nomes Da nossa música Um show ao vivo Neste sábado Depois de Laços de Família E agora a pouco Antônio Carlos Deu uma bronca no Gandila Porque devolveu a bola rápida Tá certo né Segura um pouco aí Três a um Brasil Alex briga ali pelo meio Argentina Toma o gol E vai pra cima Recupera bem a Vanilson Vampeta pediu Já fez dois gols Vampeta Olhou lá pelo meio Tocou pro Emerson Essa é pra chegar E o Emerson tocar de primeiro No que ele mata Prende a bola O jogador da Argentina Chega em cima Aí Rivaldo Mas agora o setor Cina gosta Gritou lá Agora é a favor Do time brasileiro Um toque no Brasil Ronaldinho Gaúcho Já deixou Sensini Pra trás Partiu o garoto Foi pra frente Pediu a falta Vem Zé Roberto Insiste o Brasil Briga pela bola Zé Roberto Ela vai saindo Pela linha de fundo O Arthur Dá apenas tiro de meta Pra Argentina E o Zé Roberto Ficou sentindo Jogadores reservas Da seleção brasileira Iniciam Um aquecimento E o Luxemburgo Agora pediu Que o Rivaldo Se reveze também Com o Ronaldinho Que o Rivaldo Venha também Pra ponta direita Com o Ronaldinho Caindo pelo lado esquerdo Do ataque Pediu a maca Lá o Zé Roberto E o Falcão Fez um gesto aqui Tendo a impressão Que ele torceu O joelho ali Falcão Aí ó Aí o lance Ó Pra reparar Parece que ele torceu Pé direito Todo o dia no direito Me parece A lesão Pela maneira Como ele ficou no chão O Zé Roberto Normalmente o jogador Que levanta Sabe pro jogo Mas não seja nada grave O Zé Roberto E o Dida São os únicos jogadores Da seleção Que participaram De todos os jogos Do homem E não dá mais Para o Zé Roberto O Zé Roberto Não vai continuar na partida Avisa o médico Joaquim Grava Nesse momento O Luxemburgo Será que é de Jalminha? Vai chamar Exatamente De Jalminha Aparentemente Vamos ver Vamos ver O PC Preparador de goleiros O Paulo César Guzmão Comunica que O escolhido Não é de Jalminha É Marques Marques quer fazer A primeira partida dele Sob comando De Vanderlei do Xangu Eu iria dizer Que ele tinha três opções Uma de Jalminha Fazer a substituição simples A outra seria O César Sampaio Pra botar mais um volante De contenção Já que ganha por 3x1 E a outra seria O Marques Pra adiantar o Marques E trazer o rival Na opinião dos dois Especialistas da Globo Falcão e Casagrande Fez certo ou não fez? Eu acho que tem certo sim O Brasil tá bem na partida Vecindo por 3x1 Tem que ir pra cima Tá jogando bem na parte ofensiva Entrando o Marques Vai continuar com o mesmo ritmo E a possibilidade do Rivaldo Também Entrar mais no jogo Tá bem o Rivaldo na partida E com a participação do Marques Na frente Jogador com velocidade Eu acho que o Rivaldo Vai ser mais importante ainda No que tem sido até agora E o Marques pode explorar Na velocidade Ele joga naquele setor Falcão Em cima do Sensinho Que também não é menino mais E do Ayala São dois jogadores Que trabalham naquele lado Vai lá Govan Olha o Ortega A partida A bola correu demais É time de meta Brasil E eu gosto do Marques Pela velocidade Tomara que ele entre Com aquela vontade Com aquela disposição Que ele entra no Atlético Mineiro Que ele não sinta o peso da camisa Porque é jogador rápido Duplo e fácil Vai trabalhar lá onde o Wanderlei Que é na ponta esquerda Bem aberto Pra abrir os três zagueiros Pra não ter livre E aí pode aparecer ainda mais O futebol do Rivaldo Aí o Marques Entrando no lugar de Zé Roberto Boa sorte Marques Que você seja Como você é sempre Em todos os times Que passou no Atlético Mineiro Corajoso Partindo pra cima Na marcação 3x1 Brasil Lá vem a Argentina Claudio Lopes Evaluzou na marcação Olha o cruzamento Antônio Carlos Na área Sai tranquilo Sai tocando Pra Vampeta Mexeu na frente Aparece Ronaldinho Gaúcho Esse toque dele Que é fantástico Ele chega Deixa redondinha Pra quem vem de trás O Vampeta faz grande partida Anca de novo O Vampeta é falta nele O Marques agradou muito Ao Luchegogo Nos 20 minutos Em que ele Enfrentou o Paraguai Estão se entendendo bem Os dois em Falcão Já é a terceira ou quarta vez Que o Vampeta Toca o Ronaldinho Gaúcho Escolha Ele vem na velocidade É, tem muita técnica O Ronaldinho Pensa antes Quando você pensa antes Você tem mais facilidade Pra jogar Olha o Anderson No cruzamento A bolinha chegando Pra Ronaldinho Gaúcho Lá de trás Tirou Almeida Fica livre Claudio Lopes Aí ele tem velocidade Pra criar problema Apontando o Carlos Partiu Claudio Lopes Antônio Carlos A marcação Já Toma jogada por baixo Botou a sola Da chuteira O Tonhão ali Ficou com ela Aí o Brasil tocando Vampeta Tome lançamento Pra frente Alex Mata no peito Deixa pra Rivaldo Tem o próprio Alex Aí o Marques No primeiro lance Já encara a marcação Toca pra Rivaldo Tem mais atrás O Emerson Pra sair jogando Aparece Emerson Daí pra Evanilson Volta pro Emerson Tenta de novo Evanilson Forçou demais Saiu Samuel Fez o corte Emerson Vai começar lá atrás Com Antônio Carlos Estamos chegando Aos 17 minutos Já já Câmara mais Do segundo gol do Brasil Depois do terceiro Tá 3 a 1 Para o Brasil Lançamento Recuo de bola Pra Bonano É que o jogo Não para Estamos chegando Aos 17 minutos Segundo tempo 3 a 1 Brasil Roberto Carlos Malandro Foi no corpo Do Ortega Deixou o Ortega Cabecear É lateral Brasil Tá ligado Vamos lá Câmara mais O segundo gol brasileiro Aí quando chega Batendo o Alex O Bonano vai lá Pra fazer a defesa O efeito da bola Matou o Bonano Ele soltou a bola Lá vem Vampeta Ó o Vampeta Chegando aí Bateu pro gol E saiu pro abraço Já já Câmara mais Pra você Do terceiro gol Brasileiro Ao vivo de novo Aos 17 e 20 Vampeta na marcação Faz o toque de lado Deixaram o Almeida Livre Saiu Evanilson Lá vem Antônio Carlos Já chega acabando Com a festa Gira na frente dele O Cláudio Deixaram livre O Cláudio E Antônio Carlos E Antônio Carlos Outra vez Chega lá atrás Pra cortar Lançamento na frente Escola de cabeça Samuel Vem o Vampeta Leva vantagem Ele foi pro shopping Deu a falta E o Arthur Guedes Que a falta Foi cometida Pelo Vampeta Não pode deixar Foi alguma contusão Mais grave O que aconteceu Uma torção Realmente Com o tornozelo Foi tornozelo Ele está com bastante Doa na parte Do ligamento lateral Vamos aguardar O fim do jogo Fazer uma melhor avaliação Existe suspeita De fratura Não fratura Geralmente não Pode existir Um movimento De ligamento Que acontece Frequentemente Portanto O problema Do Zé Roberto Não foi Tão simples Assim Olha o lance Olha lá Pisou errado Ele falhou No toque Pisou o pé esquerdo Quando pisou Direito sentiu Aí você está vendo No chão No toque Ali com o pé Do argentino No calcão Do Zé Roberto Ele pisou O Ayala Número 2 Ele pisou De mau jeito Segundo o Joaquim Grava Pode ter um problema De ligamento Vamos torcer Pra que não seja Com o sério Ronaldinho Gaúcho Malu Deixou ela vir no corpo Deixou o argentino Trombar nele Aí o juiz deu a falta Três para o Brasil Um pra Argentina Aos 19 minutos Do segundo tempo Aí o Van Peta Que já fez dois Tá vendo aí O Ronaldinho Gaúcho E esse é o Samuel Que não descola Do Ronaldinho Gaúcho Lançamento pra Marques Briga pela bola Exatamente em cima Do Sensini Recurda o Sensini Pro Bonanno Vai pra cima Marques Vai pra cima De qualquer maneira Bateu o Bonanno Aí Rivaldo Agora jogando mais atrás Com a entrada do Marques O que que o juiz Deu lá Na ocorna Tiro de campo A bola foi atrasada E quando o goleiro chutou A bola tinha saído E o Bandeirinha Na linha de fundo Marcou corretamente O tiro de campo Esse lance aí Olha o recuo do Sensini Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah difícil ter saído Difícil ter saído Aí Roberto Carlos Linha de fundo Olha o cruzamento É um bom lance Saiu o Bonanno Se atrapalha De qualquer maneira Bateu pra frente O Sensini O Sensini Aí Antônio Carlos Vai Dida Vai que é sua Dida Isso Não brinca não Joga pra linha de lado Saiu o Dida Bateu pra lateral Aí lateral pro time da Argentina A Laudida voltando Tem pressa a Argentina Verão descola o lançamento Nas costas de Roberto Carlos Se atrapalha por lá o Crespo Aí lateral para o Brasil No campo de ataque Neste domingo Tem as emoções da Fórmula Aliás sábado e domingo Sábado 8 da manhã O treino oficial Definindo as posições de largada E no domingo Todas as emoções Do grande emprego da Alemanha Em Hockenheim Mais uma vez torcendo Por todos os brasileiros Quem sabe pinta a vitória do Rubinho Aí vem o Brasil Escapou bonito Botou na frente Vai Rivaldo Vai que é sua Mete no gol Bateu pro gol Chegou a marcação Insistiu Linha de fundo A bola bateu na carne Na outra e foi pra fora A torcedora gostou O Rivaldo arrancou Lá pela esquerda Olha como chegou O zagueiro Aí o Rivaldo tentou Pegou na perna esquerda Pegou na direita Ele já havia desequilibrado A bola foi pela linha de fundo E quem não gostou Foi o Ronaldinho Caúcho Que ficou pedindo o passe Ali dentro da pequena área Tava no meio né O Rivaldo chegou Aquela que é pra definir Ele vem na velocidade Chega pra bater Aí Verão Roberto Carlos firme Na marcação Insiste Verão Olha que Junior sai Bate pra frente A torcida gosta A Jala Sai jogando com o Gonçalves Não preta não lhe dar espaço Este é Samuel Outra vez a Jala O Luxemburgo Que é a marcação Na saída de bola da Argentina Fica sinalizando Na lateral de campo Aí o Ortega Levou vantagem em cima do Emerson Insiste na briga Pela bola Emerson De novo Ortega Aí pro Crespo Toca pro meio Simeone O Verão Enfia pra frente Vanilson Ronaldinho Puxou pro meio Tocou pra Roberto Tentou Abertura pro Marques Era pra meter pro gol O Ronaldinho Chamou dois Na marcação Em cima dele Pra dar o toque Do Roberto Essa é pra chegar Batendo né É ele tinha opção Ele pensou bem O Roberto Carlos Tá fazendo uma boa partida Hoje Coisa que ele não tava fazendo Nas outras partidas Se apresentando bem Marcando Saindo em velocidade E ele pensou Em tocar a bola pro Marte Um campanheiro melhor Posicionado Mas poderia ter batido também Mas já quero perguntar Pro Falcão Pro Casagrande Depois desse ataque da Argentina Vamos ver Antônio Carlos sai O jogo mudou né Com 3x1 A Argentina veio de uma vez E deu contra-ataque pro Brasil né Segundo tempo O Brasil tá bem melhor Não corre mais risco Antes até aqui Não correu mais risco O Brasil manda no jogo Mas sempre é bom lembrar Quando joga com o time argentino Com a qualidade dos argentinos Tem que tomar cuidado Sempre até o final do jogo Aí Antônio Carlos Ronaldinho Gaúcho Lá vai ele pra cima do Samuel Que já tá meio assustado com ele Insiste o Ronaldinho Gaúcho Briga pela bola Gonzalez Toca pro Samuel Vejam os contra-ataques São 9 do Brasil E 5 da Argentina E são os 23 e 35 Deste segundo tempo 3 para o Brasil 1 para a Argentina Verón Simeone Gonzales Foi malando na frente do Emerson Abriu o espaço Emerson insiste na marcação Trabalha pela direita Roberto até de impedimento Roberto pediu impedimento Claudio Lopes pra cima dele Roberto marca Dá um corte por baixo Mete pela linha de fundo A escanteio O Roque Júnior cumprimenta ali O Roberto Carlos O torcedor fica assustado Cada vez que a Argentina Vem para o ataque 24 no segundo tempo Vem bola na área brasileira Os jogueiros vão pra lá Simeone por lá Olha o cruzamento Com tranquilidade Emerson vê a bola passar Está aí o Emerson Para ficar com a opção Do tiro de meta Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Skol A cerveja Que desce redondo Olha o Brasil brigando ali pelo meio Marques Domina bonito Tocou pra Rivaldo Aí Ronaldinho Gaúcho De novo pra Rivaldo Ele tenta enfiar Da de bola Ainda insiste Chega o Brasil Daí pra Ivanilson Toca no Marques Aqui na direita Ivanilson Tenta o lançamento Pra Rivaldo Meteu a cabeça na bola Em cima do Simeone Aí o Almeida Ivanilson já fica à frente dele Chega Verão Pra ninguém Antônio Carlos Girou aqui pela direita Ivanilson Se atrapalha Ivanilson Mas deixar a perna O Almeida deixou a perna Cartão amarelo Deixou a perna Em cima do Antônio Carlos O Almeida Muito bem aplicado Veja na repetição Que o Almeida chegou atrasado E pegou o Antônio Carlos Justi em cima Marcou E deu o cartão amarelo Só amarelo Ou cabia vermelho Não Amarelo só Tá de bom tamanho Aí fica sentindo lá O Antônio Carlos Chega por baixo E deu o toque Pode ser branca Lá de homilagem Nos clássicos Quando joga o Almeida Contra o Antônio Carlos E a torcida E a torcida que andou gritando Contra a seleção brasileira Já gritou Timinho pra seleção brasileira Torcedor é um barato Agora em couro Grita Timinho Pra seleção da Argentina Depois da pancada Que o Almeida Deu ali Em cima do Antônio Carlos Torcedor é alegria Festa do estádio O Brasil tem oito pontos É cedo pra fazer conta Mas ele Vencendo vai a onze O Uruguai tá em segundo Com onze Ele teria que vencer Por dois gols de vantagem Falcão e Casagrande Porque empataria No saldo de gols Com o Uruguai Ficaria com gols marcados Número de gols a mais E o Brasil já seria Segundo colocado Com o resultado De três a um Em cima da Argentina Pularia de quinto Pra segundo Aí a festa Do torcedor brasileiro Tudo bem Já contou no Carlos De pé Vai continuar Vinte e seis minutos A Argentina vai mexer Vai entrar mais um Lopes Aí no time da Argentina Estão entrando Gustavo Lopes Número dezessete Sorim Número três Entrando Portanto Sorim Número três E Gustavo Lopes Dezessete Olha o Brasil Tentando chegar Tentado ali pelo meio Ronaldinho Gaúcho Insiste no lance Que fez a falta Mas não nada Vai dizer quem sai Gonzales Número dezoito Saikiri Gonzalez Para a entrada De Sorim Sai um jogador De meio campo Que está jogando De área esquerda Para a entrada Do Sorim Que é um lateral esquerdo Ele entra com a número três Já fez até gol Contra o Brasil Na Copa América Na última Copa América E a próxima alteração Do Brasil O próximo jogador A entrar César Sampaio E daqui a pouco Nós vamos ver O Gustavo Lopes Que está aí Com a bola Lugar de quem entrou Ele entrou no primeiro lance Dividiu com o Embo Já ficou sentindo a canela Daí o Gustavo Lopes O Ortega foi quem saiu Olha a Argentina chegando Roberto Carlos Se atrapalha Se enrola A Argentina chega Com o perigo A bola tocada Para trás Fica confusionada Chega Antônio Carlos Insiste a Argentina A bola passa Só por cima Do gol de vida O tendo saído Ortega Para a entrada Do Gustavo Lopes Número 17 A Argentina Tem os dois Lopes Cláudio Lopes Número 7 Gustavo Lopes Número 17 E o Sorin No lugar do Kili Gonzalez O Almeida já entrou No lugar do Zanetti Queima as três alterações O Bielsa Isso com 28 minutos Praticamente Nesse segundo tempo O Brasil fez duas alterações Aliás Fez o Marques Apenas uma Entrou no lugar Do Zé Roberto E daqui a pouco Vai mexer de novo O Vanderlei Luxemburgo Ele conversa neste momento Com o César Sampaio Vai conversando Com o César Sampaio O Carlinhos Deu um pique Agora há pouco Para atender o Antônio Carlos Vamos ver Saiu o Alex Será que subiu O batimento cardíaco Vamos ver Já já o Carlinhos Entra César Sampaio E sai Alex Na seleção brasileira O Luxemburgo Fez primeiro Uma alteração Arrojada Quando saiu Sentindo o Zé Roberto Botou o Marques E agora ele vai Dar uma fechada ali Com essa vantagem 3x1 Saindo o Alex Para a entrada Do César Sampaio Lá vai o Brasil Para o ataque 3x1 Brasil Parte o Marques Para cima do Ajala Para Ronaldinho Gaúcho Falta espaço Ele toca Toca errado Vem brigar ainda Pela posse de bola Chega para tentar Cometer a falta E matar o lance E vai tomar cartão Toma cartão amarelo Ronaldinho Gaúcho Que está suspenso No próximo jogo do Brasil Porque tomou o segundo cartão amarelo Da competição Cartão bobo Desnecessário Ronaldinho Gaúcho Foi lá buscar esse cartão Na hora que o time Vai se acertando no ataque E agora Ele fica fora do jogo Contra o Chile No próximo dia 17 Não sei não Se foi cartão Para cartão amarelo Mas vamos lá Aí Simeone Abertura lá pela direita Verão partiu por lá Olha o lançamento Para a área A bola vai passando Ivanilson Apenas olhando passar É só tiro de meta Para a seleção brasileira 116 o Carlinhos Aí ó Ele tinha uma hora Que não fica E deu 144 Mas ali 116 115 41 anos de idade A torcida não aprova A substituição Não aprovaria Pode ser alguma né Alex Ronaldinho Gaúcho Os meninos do Brasil No coração da torcida O Luxemburgo tira Coloca o César Sampaio A torcida que estava lá dele Se revolta Se revolta A torcida Com alteração A saída de Alex Para a entrada Do César Sampaio E o que estava tudo festa O que estava tudo festa O torcedor já se invocou Mas basta partir para o ataque Fazer uma outra boa jogada César Sampaio No lugar do Alex Gajá Falcão E Casagrande Falam dessa substituição Depois que a bola Parar aqui no ataque brasileiro Rivaldo no meio de dois Falta em cima dele E aí Falcão? É natural O torcedor gosta Do jogador Do habilidoso E o Wanderlei Está preocupado Em não tomar o gol Então ele fecha Um pouquinho mais O meu pé Vai liberar um pouquinho Mais o Rivaldo É a opção do torrador E o torcedor Não quer espetáculo Não sei De repente Até mexeu bem Com o Alex no segundo tempo Que é uma diminuída Do seu ritmo Em relação ao grande Primeiro tempo que fez Casagrande Depois você Rebola nada Da Argentina Ronaldinho Gaúcho Por lá Também o César Olha o cruzamento Cimeone faz o corte de cabeça Três para o Brasil Para a Argentina Recupera Rivaldo Para o Brasil Aí César Sampaio Faz o toque Na frente Para o Max Vai para o Rivaldo Vai chegando o Brasil Tenta fazer um corte Por dentro Vai passar O Roberto Cardos Ainda o Rivaldo Pé direito Não é o seu Para chutar no gol Rivaldo Não é o seu Rivaldo Eu vou pelo lado Do torcedor Eu sou apaixonado Também pelo futebol Do Alex Acho que ele Está jogando bem E a opção Poderia ter Ser a saída Do Rivaldo Que ainda não Jogou tão bem Foi o ataque Melhorou na última partida Mas o Alex Está fazendo uma grande partida Junto com o Ronaldinho Gaúcho Acho que ele tem que deixar Jogar Poderia ter tirado o Rivaldo E colocado o César Sampaio Que é uma boa alteração Mas o Alex Acho que deveria ficar E até Até uma questão Essa recuperação Do amor da torcida Exatamente E aí gritando Com o Ronaldinho Lá o Vanderlei Do Xemburgo Se sai O Rivaldo Entre o César Sampaio Fica o Alex Lá a galera Não ia reclamar Exatamente E não ia fazer muita diferença Quer dizer O Alex estava jogando melhor Que o Rivaldo Ele ia falar A diferença é assim E ia ficar um jogador Que está agradando o torcedor E está jogando bem Mas não é também Uma absurda alteração Olha o lançamento Para a área Roberto Carlos Subiu Cabeceu para o lado errado Subiu Roberto Cabeceu para o lado errado Quer ver a imagem lá de cima Bonita do Borubi Olha aí A movimentação na área 32 minutos Segundo tempo 3 para o Brasil Para a Argentina Sorine se mexe lá O cruzamento O rival dele Ajuda bem a defesa Ali no toque de cabeça Faz de novo o corte Se é de outro escanteio Já passando dos 32 32 e 30 Aí vem bola do Brasil Outra vez O cruzamento Vai que é sua A Dida subiu Para fazer a defesa O Ronaldinho e o Max Estão mano a mano Ali com os argentinos Por isso é que Lançou rapidinho Para a frente Ajuda Tentando o Ronaldinho Gaúcho Aí o recuo de bola Do Gustavo Lopes Para o goleiro Bonano Sai jogando com o Gustavo Se enrola Vampeta Toca bem para o Ronaldinho Mais atrás para Emerson No meio para César Sampaio Quem recebe é Rivaldo Daí para Roberto Carlos Apareceu o Marques Fala a velocidade Linha de fundo Cruzamento Para o Ronaldinho Gaúcho Tentou o lance Subiu para fazer o corte Em cima dele o Samuel Aí o Verão Deu uma sumida No segundo tempo Mas ele vem quando ele faz isso Olha o lançamento que ele faz Lá vem a Argentina César na marcação Por baixo Bem na marcação Para fazer o corte Tempo vai passando O Brasil vai vencendo Por 3 a 1 É importantíssima a vitória Falta Em cima do jogador brasileiro O Juiz mandou Arnaldo Álvaro os braços Aqui achou que foi falta Claro Foi empurrado O Marques Roberto Carlos Rasga ali pelo meio Vem Sorim Tira de qualquer maneira Emerson O jogo fica muito brigado Com muita raça Com muita vontade É a rivalidade de Brasil E Argentina Ninguém quer perder Jogo importante Na afirmação dos dois times O Brasil vai ganhando 3 a 1 Aí Verão Quem é que marca Bola recuada O Dina deixou passar Último toque Foi do argentino É tiro de meta Para o Brasil Olimpíadas 2000 A Globo É mais Brasil Em Bratel 100% Só em Bratel Aí vai o Dina Para a cobrança 34 minutos Já já Nós vamos para os 10 minutos Finais Quem é que sobe pelo meio Subiu por lá O Samuel Escorou Em Argentina Escorregou Antônio Carlos Crespo Evalilson tira Roberto Carlos Domina Toca e toca bem Toca para Esvirou o corpo Deixou de graça Para o Sensini Tem muita presença Muito domínio Do espaço No campo O Sensini A Jala Simeone Fica livre Verão Está ali Do lado dele Eu nem deixo Verão Porque Verão Sabe muito mais Que ele Aí o Verão Para Gustavo Lopes Chega a vampeta Chega na marcação Just paralisa Marca a falta A falta para a Argentina São 31 vitórias Para cada lado Através da história E 25 empates Está botando diferença Hoje o time brasileiro Sensini Para Simeone Para Gustavo Lopes Sorinha abriu aqui Na esquerda Gustavo partiu Emerson em cima dele Briga pela bola Emerson Toca para trás Juiz paralisa E marca outra falta Em todos os jogos Das eliminatórias Dois jogadores De cada time São sorteados Por o exame anti-doping Nesta noite Evanilson e Roque Júnior Foram os sorteados Da seleção Em bola na área brasileira Gustavo Lopes Vai deixar a cobrança Vai se caminhar Ali para entrar na área Sorim Sensini Ajala Samuel Todo mundo na área Quem é que sobe Quem sobe Antônio Carlos E tira Aí Verón Ajeita no peito Bateu Em cima do próprio argentino Chega Antônio Carlos De novo Outra vez Para fazer mais um corte Absoluto na área Tenta sair tocando Vampeta Ele é perdendo Lança Entrou por baixo E toma cartão amarelo Vampeta É outro que estará suspenso No próximo jogo do Brasil Contra o Chile Segundo cartão amarelo Da competição Dois jogadores Que jogaram tanto Tão importantes Ronaldinho Gaúcho E Vampeta Vão estar fora Do jogo contra o Chile Vampeta fez dois gols Voltou Se firmou Quer dizer Dá uma Desestruturada Vamos ver Luxemburgo O que vai fazer Para o jogo Contra o Chile No dia 17 de agosto Em Santiago Três Brasil Um Argentina O que gira Não consegue chegar na bola O Crespo gira Partiu para a área Faz o toque A bola passa Chega para o Dida Criança Esperança Um grande espetáculo Pela vida Com a participação De grandes nomes Da nossa música Ao vivo Neste sábado Depois de Laços de Família Próximo adversário Da Argentina Será o Paraguai Em Buenos Aires Por enquanto a classificação Terminando assim Ficaria a Argentina Com 15 Brasil Segundo com 11 Uruguai Terceiro com 11 E depois vindo Paraguai e Colômbia Só que o Paraguai Joga amanhã Contra a Bolívia Gira por lá O Marques pediu a falta O Juiz começou Não vê certas faltas Arnaldo Por duas oportunidades O Marques sofreu falta E o Juiz não marcou Agora ele marca ali A falta do Rivaldo Em cima do Almeida Que fez o gol da Argentina Tem pressa o Almeida E cobra Roque Júnior Chega no lance Aí no corpo do argentino César Sampaio Recupera pro time brasileiro Toca pra Roberto Carlos Tem o Sampaio mais atrás Mexeu com o Marques Ronaldinho Gaúcho Roberto Carlos Sampaio O Cida já fez as pazes de novo pro time Tá gritando o Alé César Sampaio É bom o Alé em cima da Argentina Torcedor gosta Galera gosta Todo mundo gosta Emerson Protege Gira pro meio Ninguém Por lá Samuel Perdeu a coordenação Do meio O campo do time brasileiro Com a saída do Alex Aí lançamento pra frente Roque Júnior Já vai de qualquer maneira Escorre a Samuel Aí Verão A Jala É bom que a bola Fiquei tudo ali Atrás Cada minuto que passa Importante pro Brasil Já vamos pra 38 Três para o Brasil Dois de Vanteta Um de Alex Um pra Argentina Gol marcado Pelo Almeida Aí o Verão Simeone Abertura da direita Marques Sai da marcação Se fecha ali atrás O Brasil Pra tentar Armar o contra-ataque Toca a bola Argentina Samuel de novo Intentando subir inteiro O time argentino Aí o Samuel Evanilson Fica no meio do caminho Ele toca pra Sorinha Sorinha é perigoso Em cara A marcação Se atrapalha Evanilson também Cruzamento pra área Quem? Antônio Carlos Tira mais um E tome bola pra frente Atrás Sensini Vem buscar o Verão Simeone Brasil Robôs 24 Bolas Argentina 9 da van Contra-ataque brasileiro Três brasileiros Contra-ataque Contra quatro da Argentina É só caprichar numa fita Rivaldo prende a bola Perde a bola Emerson Aí o Roberto Carlos E se o Brasil roubou Aquele número Grande de bola Quem mais vinte e cinco Quem mais roubou Foi o Antônio Carlos Com seis falta Será que agora não vai dar? Tem que dar Vamos ver A falta em cima do Marques Veja lá como chegou O Sensini atropelando o Marques Ele fala que não ouve nada Trinta e nove minutos Evidentemente não tem pressa O Bielsa que andou O jogo todo Agora fica sentado Um pouco de reservas Roberto Carlos Pra Ronaldinho Gaúcho Tocou na frente Pro Marques Fez a proteção Mas também não pode cair Toda hora Porque ele não vai dar falta Se ele ficar caindo Toda hora Aí Antônio Carlos Sai tocando bem Pra Ivanilson Daí pra Rivaldo No meio de três Fica difícil Ele prende bola Agora vale a pena Prender a bola Falta nele Falta do Sorim Cartão amarelo Pra ele Bem aplicado Sorim chegou atrasado Pegou o Rivaldo Veja na repetição Olha como ele vem por trás O Rivaldo protege Tá vendo o Sorim Ó As travas da chuteira No joelho do Rivaldo É uma excelência Pra vermelho Na repetição Ficou bem claro Que ele atingiu por cima Atingiu no joelho O juiz talvez encoberto Que tava ali no meio do campo Considerou a falta Pra cartão amarelo Mas seria pra vermelho Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Banco Itaú O seu banco na era digital Aí você vê o Luxemburgo Banqueta da cobrança Bala na Argentina Sensílio Escola de cabeça Veio lá de trás César Sampaio Toca pro Max Passou a roda Tuka Bate pro gol Max Bate pro gol O Bolano Ele ia fazendo Ainda insiste o Brasil Ronaldinho Gaúcho Tenta a fita Bate O Bolano cai nela De novo Pra fazer a defesa Ele ia ficando Com as pernas Do frango na mão O Bolano As travas E ajudou No chute do Max Era o quarto Gol brasileiro Olha o que o Bolano fez E depois fez boa defesa No lance de Ronaldinho Gaúcho Moral Olha o dele Um palmo de chão Um palmo serviu pra ele Lá vem Ronaldinho Gaúcho Febrança Bola pra área Fecha o Brasil Atrás do quarto gol Evanilson Pra Roberto Carlos Tome lançamento Pra frente Pra Evanilson Saiu o Bolano Saiu pra fazer a defesa Tem toda a pressa Do bom na Argentina Crespo é quem recebe E cara Marcação brasileira Já vem marcação Em cima dele Evanilson tenta Aí o Verão 41 Vamos pra 42 Vamos ver quanto tempo Vai dar de acréscimo Atro Ele dá vantagem Pra Argentina No lance Esse é Gustavo Lopes Evanilson Cruzamento Dido Olhou Olha a tocada Pra trás Tem o César Sampaio ali Rivaldo Por aí não Rivaldo Aí não pode brincar Se perdeu Aí é um risco terrível Na frente da linha Na frente da linha da área Gustavo Lopes De novo E cara o Rivaldo O Rivaldo faz falta O Vampeto e o Ronaldinho Estão fora do próximo jogo E a seleção já perdeu Outros três jogadores Nessas eliminatórias Nessa situação Com o cartão amarelo O César Sampaio Antônio Carlos O Emerson Além de duas expulsões O Edmundo E o Cafu Até agora 14 cartões amarelos Ao longo das eliminatórias Para o Brasil Lá vem Verón Para a cobrança 42 e 40 Outro lance de perigo Argentinos Vão todos para a área ali Lá vem o Verón Bateu Subiu bem Emanilson de cabeça Para atirar Insiste a Argentina Roberto Vai para cima Diva que bom Ele pegou Está ligado Não vou dar essa câmera mais Não porque ele vai ligar O contra-ataque brasileiro Olha o lançamento Lá na esquerda Para o Marques Saiu o Almeida Em cima dele Lá vem o Marques Na velocidade Levou vantagem Aparece o Ronaldinho Gaúcho Ele tenta A virada do lance Com o Emanilson Aí o Verón Tenta abertura Toca errado Está ligado Câmera mais Câmera do terceiro gol brasileiro Gol que faz uma diferença Importante de dois gols Para que o Brasil Passe assumir o segundo lugar A jogada de Ronaldinho Gaúcho Chega Dá um bicão na bola O Vampeta Bola na rede 3 a 1 Brasil E o Dida está usando A nova regra Ele defende lá na linha de gol E sai correndo Até a linha da grande área Isso é legal A regra mudou E isso é vale Foi feito no treinamento isso Para isso que vai no treinamento Está esperto o Dida Ele já sai Já liga o contra-ataque É ótimo A falta de respeito Se chama Esse gol de pico Um gol de peito de lua Fica mais elegante Do meu personagem Não, mas é que tem uma hora Que o pico é bonito no lance Peito de lua Está certo o casal grande É a hora que o vip É bonito, né O gol vale de qualquer maneira Contra a Argentina De qualquer jeito Que a bola entra Aí o Brasil Tocando 3 para o Brasil Para a Argentina O torcedor brasileiro Faz a festa do Morumbi O Brasil faz as passes Com a vitória 44 Olha o cruzamento Olha o Brasil Chega A bola vai pela linha de fundo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Guaraná Antártica Sabor pede Tudo pede Guaraná Antártica 44 minutos Faça a festa Torcedor brasileiro Agora teve uma Pequena discussão Daquele caso No bom sentido Outras caras que iam para a cabeça O André não fica Fica Ele ficou Aí Rivaldo Vem receber O Brasil toca Administra a vantagem 3 a 1 Brasil Lançamento para a área Olha o Rivaldo Chegando a bola Sobra com o Verón Vamos para 45 Vamos ver quanto tempo Ele vai dar de acréscimo Olha o lançamento Vamos nessa Sampaio Na marcação Em cima do Crespo Descorregou Sampaio Vai dar 3 minutos 2 minutos Dois minutos Deu sinal aqui o Arnaldo Lá vem a Argentina Antônio Carlos Sai da marcação Lançamento para a área E vai no sul Deixa passar Gustavo Lopes Vai que é sua Diga ele pega Agora calma Diga calma 45 Isso 45 3 a 1 Brasil Sensini escora Vamos ver se ele confirma os 2 minutos Se confirmar Confirmou Vamos até 47 Já temos 45 e 20 3 a 1 para o Brasil E a placa de 2 minutos Já cresce Do Gustavo Lopes Quero ver a marcação nele Sai o Emerson Cruzamento Lance leva a perigo Claudio Lopes do outro lado Roberto Carlos Implacado na marcação Vem em cima Quem quer dar o espaço Para o cruzamento Claudio cruza O Roque Junior Tira errado A bola vai pela linha de fundo A escanteio Muito bom Arbitragem do Gustavo Mendes Estratando um jogo De muita responsabilidade E difícil E lá vem a Argentina A torcida brasileira Que é no final do jogo Dois brasileiros Se atrapalham na área Bola sai lateral Para a Argentina 45 45 e 59 46 Apenas um minuto mais 3 para o Brasil 1 para a Argentina Aí o Samuel Antônio Carlos Na marcação Ele sempre busca Lá pela direita Roberto Carlos Sobe e não acha Por lá o Claudio Lopes Novo cruzamento Quem é que chega no Brasil Ali pelo meio Dominam os argentinos Verão Ameaça bater para o gol Trabalha na perna Para a direita Faz abertura O Brasil se fecha Na entrada da área Não pode dar espaço Nesse último lance Tentativa de cruzamento É tiro de meta Para o Brasil Agora dá para respirar um pouco 3 a 1 Diferença de 2 gols E com a diferença de 2 gols Repito O Brasil vai a 11 pontos Se iguala A seleção do Uruguai Empata no saldo de gols Fica com vantagem O número de gols marcado E assume A segunda posição A Argentina fica com 15 Está na hora de terminar O jogo O Gustavo Mendes Ele prometeu 47 Vamos chegar Nos 47 Ergueu O braço Acabou Faz a festa O torcedor brasileiro Do mundo Era a vitória que se esperava A vitória que se fazia necessária Em cima da Argentina E a gente dizia antes do jogo Que bom que é o Argentina E dizia no jornal nacional Que bom que é o Argentina O adversário Por que se existe crise Vamos ver Vamos ver Vamos ao campo Antônio Carlos estreando Como capitão Vamos ouvir aqui Nós jogamos também Então Carlos Você como estreia Não podia ser melhor Como? Melhor Não podia ser melhor Eu acho que Dei a minha contribuição Eu gosto sempre de falar Sempre de conversar De cobrar dos companheiros E acho que Meu dever dentro do campo Foi cumprido Aí portanto Antônio Carlos Um dos vice-artilheiros Da seleção Nas eliminatórias Ele que tem dois gols Marcados Os jogadores saindo aqui De campo rapidamente Galvão Se a gente conseguir aqui Chegar no Vanderlei do Ximburgo A gente chama Vamos lá Vamos indo Vamos indo Muita festa Muita alegria Olha só a placa A placa do torcedor brasileiro ali Colocar Adios muchachos Ronaldinho Uma atuação Uma noite Para ficar na história Para ficar na lembrança Como foi aquela em Porto Alegre No ano passado Sim Naquele momento A gente também estava Numa fase Meia ruim Tinha vindo de uma derrota Então agora a gente Saiu de uma fase ruim E agora estamos encaminhando Um caminho cheio de vitórias E muito feliz Ainda por ser Em cima do maior rival Que é a Argentina Você gosta de jogar Com a Argentina né É muito bom né Jogar contra Jogar com o estádio cheio Todo mundo apoiando É tudo que o jogador precisa Para ter empolgação E jogar tudo que sabe E toda a alegria Do Ronaldinho O jogador Mais jovem Da seleção brasileira Vamos ouvir também O Alex Alvão Vamos lá Vamos lá Os meninos de ouro Do futebol brasileiro É um título inédito Do futebol brasileiro Nós temos uma equipe Muito forte E com o trabalho Do Vanderlei em cima Com certeza Nós vamos dar trabalho Para muita gente Aí portanto O segundo mais jovem Jogador da seleção brasileira Agora sim Todos os jogadores Deixaram o campo de jogo Você viu Você viu o Ronaldinho Gaúcho Viu o Alex Olha o Alex Botando entre as pernas Do Simeone Agora há pouco Você viu o Ronaldinho Gaúcho Encarando Um dos maiores Catibeiros do futebol Internacional Que é o Simeone Ele foi lá O Simeone cutucou Ele botou a mão No rosto do Simeone Os meninos Que estão no coração Da torcida brasileira Era o que estava faltando Alex do meio Ronaldinho Gaúcho O Rivaldo Mais a frente Se soltou O futebol brasileiro Teve cara de futebol brasileiro Foi mais alegre Foi mais feliz E acabou deixando A todos Muito felizes Três para o Brasil Um para a Argentina E agora tem que ter Essa continuidade Pena que O Ronaldinho Gaúcho Já não vai estar No jogo contra o Chile O Vampeta também não Também ele Acabou suspenso Com dois cartões amarelos Mas eu acho Que o espírito Passa a ser outro Agora sim Que vem o Chile Lá em Santiago No dia 17 de setembro Estou para dizer O seguinte A eliminatória Começou de verdade hoje Nesse confronto Com a Argentina E que existe Essa sequência Este mesmo pensamento Partindo para a classificação Afinal de contas O futebol brasileiro É o único Que até hoje Se classificou E participou De todas as copas Do mundo E conquistou Quatro títulos É o único A conquistar Quatro títulos mundiais Três para o Brasil Um para a Argentina Obrigado Pelo carinho Mais uma vez Por estar conosco Na festa do futebol Na alegria do futebol Obrigado pela audiência Em todo o Brasil E como sempre Quando o Brasil Ganha da Argentina Eu costumo terminar Dizendo da seguinte forma É muito bom ganhar Ganhar da Argentina É muito mais gostoso Fique na sequência Com o Jornal da Globo Três Brasil Um Argentina Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Marcado de perto